Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, eu sou Dmitry Cosmo e hoje estou recebendo aqui de novo o Marcelo Deldébio. Tudo bom, Marcelo? Salve, galera. E aí, Dmitry, beleza? Beleza. Trouxe o Marcelo aqui para a gente conversar sobre as religiões afro-brasileiras, que estão sofrendo muita perseguição no Brasil, tem a crescente intolerância religiosa, desinformação demais também, ameaça, demonização a essas culturas. Então, a gente vai conversar bastante sobre o tema também. O Marcelo entende bastante do assunto, não é, Marcelo? Pois, espero. Vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho. Na verdade, eu não sou pai de santo, não sou chefe de nenhum terreiro. Eu vou falar como um estudioso que passou, tipo, sei lá, 20 anos da vida, indo em terreiros, entrevistando entidades e conversando com o país de santo. Então, o meu ponto de vista não é o do chefe de casa, líder espiritual, mas sim nessa conversa a gente vai falar um pouquinho da visão e do estudo de como é que essas diversas religiões coexistem e esses problemas que você falou, principalmente de perseguição religiosa, que não é só da Umbanda e das religiões afro, mas de todas, né? Pois é, exatamente. Ó, para quem não conhece o Marcelo, muita gente que está assistindo já conhece, já é fã do Marcelo, inclusive, mas para quem não conhece, a gente tem um podcast que é o Sem Freio Número, deixa eu só confirmar, o número 162, que a gente fala muito com o Marcelo, um papo muito bacana, assim, a gente fala de ocultismo, sociedades secretas, maçonaria, RPG, um papo muito legal, então eu recomendo que vocês assistam o Sem Freio Número 162. E aproveitando também, o Marcelo tem um canal também muito bacana, né? Com lives e muito conteúdo muito bacana também, aproveita já dar o recado também aí, Marcelo. Bom, eu deixei aqui Projeto Mayhem, a gente geralmente conversa com o pessoal de ordens e de grupos, né? Então eu deixo para o pessoal que não me conhece, né? Por que eu estou falando agora de umbanda, né? Geralmente eu vou falar de cabala ou de maçonaria e tal, né? Então eu comecei a busca espiritual em 1989 e não foi com umbanda, né? Mas foi com essa parte de incorporação, né? Vim de família kardecista, então minha mãe trabalhou 40 anos na federação. Então era todo fim de semana, ia para ver passe e gente incorporando. Isso naquela época, hoje não tem mais, né? E eu tive uma experiência na Europa de ir com um grupo de bruxaria e um cara incorporar no meio, a galera incorporar e eu achei fabuloso, né? Isso em 1989, né? Que não tinha internet, não tinha nada e a gente estava acostumado com mesa branca do espiritismo. A hora que você vê um cara chegando e falando eu sou o espírito da floresta e tal, isso me marcou muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi estudar isso e ir atrás, né? Fui para a arquitetura, eu fiz, eu vou até fazer um jabá aí. Faz jabá aí. Olha, inclusive tem um jabá legal também, né? Tem novidade. É isso aqui que foi o que eu me dediquei, né? A enciclopédia de mitologia. Então eu trouxe um container de livros de mitologia, de alquimia e tal. E naquela época comecei a traduzir, fazer um processo que eu falei, eu queria ter uma enciclopédia de deuses. Porque não tinha no Brasil, você só tinha o Câmara Cascudo e olhe lá, né? Um ou outro almanac de jornal, uma coisa assim. E eu passei dez anos compilando, organizando, estruturando. Me formei arquiteto, fiz especialização em semiótica, história da arte, religiões comparadas. E aí, nesse caso, quando eu fui para arte e mitologia medieval, fui para alquimia e me apaixonei. E em 2004 eu estava na Bienal do Livro e eu tive contato com a Editora Madras, que é aquela editora que todo mundo já conhece. Eu fui no Bienal do Livro, você viu, tem uma pirâmide sempre no meio ali. E conheci o Wagner Veneziani e ele tinha uma loja maçônica da Editora Madras, que reunia a galera que escrevia os livros de ocultismo do Brasil da década de 80, 90 e 2000, né? E aí eu me iniciei na maçonaria e passei. Ali eu conheci o Rubem Sarraceni, o Cumino e uma galera de pai de santo que estava dentro da maçonaria, frequentando aquele ambiente, aquela loja. E aí, graças a esse ponto, na minha vida também aconteceu uma coisa pessoal, eu me separei da minha primeira esposa na época e falei, cara, agora tenho o que fazer, não vou ficar em casa. E aí eu falei, pô, eu vou para a maçonaria. E aí eu passei uns dois, três anos, de segunda a sábado, em terreiro, de tudo que é tipo que você puder imaginar, de umbanda, de quimbanda, vudu, candomblé, palo maiombe, santeria. O que você imaginar, eu fui atrás, fui pesquisar e tentar entender o que é esse mundo espiritual, o que está do lado de lá. E nesse meio tempo também conheci o pessoal do xintoísmo, de outras culturas também, que nem são afro, mas também trabalham com incorporação. Então, acho que, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto na vida e tentar entender o que é o lado de lá. E como é que isso se organiza numa religião. Então, acho que é por isso que você me chamou aqui hoje, para a gente poder falar um pouquinho, desmistificar essa parada. Porque a galera acusa também de fazer sacrifício, não faz, como é que funciona, como é que não funciona, Exu é diabo, não é diabo. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Muito bom. Bom, vai ter muito papo aqui. O pessoal já está vendo que vai ter muito papo aqui para a manga hoje. Deixa eu dar uns recados antes daí e depois a gente solta sem freio aqui a conversa, tá? A pessoa que está começando agora, lembre de dar um like, é muito importante já dar logo no começo do programa. Se ainda não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, aquele papinho todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, continuar te recomendando também. E é muito importante também aqui para o canal, né? E para mostrar que esse conteúdo é relevante para você, né? A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br de Mitricosma e também em áudio, sempre no dia seguinte da publicação desse podcast, nas plataformas de áudio, né? Só de áudio, Spotify, Apple, Amazon Music, etc. E a gente também está disponível, esse podcast também está disponível, além de muitos outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Tudo no Dmitricosma.com. Então você encontra lá tudo organizado. A gente, o YouTube penaliza agora se a gente colocar link na descrição. Então eu não estou mais colocando o link externo, a gente só coloca o link do YouTube. Então, pessoal, digita lá, Dmitricosma.com. Os sites também do Marcelo, que ele vai falar também aqui, vai ter que digitar, pessoal. Porque o YouTube é cada vez mais difícil aqui. Tem que nadar conforme é, dançar conforme é a música, que não tem jeito. Último recado aqui, mais importante, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. É um cafezinho por mês, é menos de um cafezinho por mês, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo. E mais importante que isso ainda, é você demonstrar o seu apoio à produção de novo conteúdo aqui. Beleza? Então, assim, clica lá em Seja Membro, dá uma olhada na playlist enorme, com muita coisa que você já vai ter acesso imediato. E aí ajuda a gente também. Beleza? Marcelo, aproveita também, já no começo aqui do programa, já faz o Jabás, tem lançamento, inclusive, né? Tem novidades aí. Inclusive, tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Inclusive, eu fui o editor, né? Quem fez a produção foi o Eduardo Regis. O Eduardo Regis é meu irmão de voodoo. A gente fez o Bapten juntos. Então, a gente passou por toda a iniciação juntos. Mostra bem no meio. Eu sou mais dedicado à maçomaria. Ele mergulhou de corpo e alma no voodoo. Então, são ensaios do voodoo haitiano. Então, ele faz parte da OTOA. E ele seria um cara para você convidar para falar especificamente da parte ritualística disso daí. E esse aqui também é do Roberto Machado, do Orixás do Mundo. Então, ele reuniu 70 histórias de Orixás de todos os tipos, de todas as religiões africanas e que vieram para cá. É uma lista de uns 200 e poucos Orixás, dos quais 70 ele conseguiu agrupar histórias e mitos e contos. E a gente fez um financiamento e produziu esses livros. Eles acabaram de sair da gráfica. Acho que quem está assistindo, são as primeiras pessoas que viram esse material. E, assim, vocês fizeram financiamento, mas o pessoal que não participou do financiamento pode comprar. Pode. Ele está à venda agora, na pré-venda, e depois vai estar na loja da editora, que é daimoneditora.com.br. Pessoal, anota aí o endereço. Felizmente, o YouTube não está mais deixando de colocar link externo. Não é que ele não está deixando, ele está prejudicando. Então, repete aí, Marcelo. Repete devagarzinho aí para o pessoal anotar. Daimoneditora.com.br. Legal. E, bom, o canal do Marcelo conseguimos colocar, por ser do YouTube, aí a gente consegue colocar na descrição também. Fica mais fácil também vocês entrarem em contato com ele. Maravilha. Muito bom. Bom, vamos para o papo, então? Certinho. E aí, muito da coisa que eu mencionar aqui, eu já conversei com esses pais de santo e tal, então vai no meu canal e aí assiste. Eu tenho entrevistas também de uma, duas horas, onde cada específico de religião, eles vão falar tudo do ritual e tal. Então, quem ficar curioso, hoje a gente vai só dar uma pincelada para matar a curiosidade da galera e tirar, desmistificar. Mas aí você curtiu e falou assim, pô, gostei de voodoo. Aí a gente entrevistou o Mamboso, voodoo. Ah, gostei de quimbanda. A gente tem os caras e aí você que está assistindo vai se guiando aí no caminho da tua preferência, ok? É, tem muito conteúdo lá. Vocês vão a fundo mesmo. É muito bacana, assim. O conteúdo, quem quiser saber detalhes, tem que ir lá, tem que seguir. Com certeza. Eu vou deixar, está na descrição também, o canal do Marcelo. Muito bacana. Bom, então vamos lá. Vamos tentar, você quer dar uma contextualização histórica? Hoje o nosso foco vai ser as religiões afro-brasileiras, né? Afro-brasileiras. Mas eu acho que é legal talvez voltar um pouquinho, né? Para a África mesmo, talvez para contextualizar. Então tá, vamos contextualizar. Então a religião africana é tão antiga quanto, ou muito mais, né? Quanto as aborígenes e quanto as europeias primitivas. Então vai para 40 mil anos antes de Cristo, né? O berço da civilização. Então você já tem o xamanismo lá, que é aquela cultura de caça, de sobrevivência. Você tem aqueles rituais que a gente falou na outra conversa, né? De que você tem um xamã e aí você tem pinturas de guerra e aí você tem determinados rituais que davam coragem para as pessoas enfrentarem aqueles monstros, né? Porque tem que lembrar, na África tinha elefante, leão. Então era uma outra sorte de criaturas que as pessoas que moravam lá na África tinham que enfrentar. E você tinha todo um contexto de magia, né? De feitiçaria, de dar essa coragem e tal. Então você vai ter aí uma parte mais estruturada de magia de acordo com livros e com historiadores e tal. Aí a gente pega o exemplo do Salomão, quando a rainha do Sabá traz essa parte da Kabbalah junto à da Etiópia. Então essa parte mistura um pouquinho com algumas tradições. Então você vai ter ali no norte da África um outro tipo de magia que é mais misturado. Depois os muçulmanos chegam ali na parada, então você vai ter outras tribos que se convertem. Depois a gente vai falar deles, os mandinga. Todo mundo já ouviu falar a palavra mandinga, né? Aquele bonito assim, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Eu vou dar um spoiler agora, né? Os mandingas eram muçulmanos e o patuá eles carregavam trechos do Alcorão junto com ervas num saquinho. Só que eles eram eruditos, eles sabiam ler, escrever e tal. Então quando eles foram escravizados, muitos deles eram usados como administradores, intermediários entre os escravagistas e os escravizados. E eles às vezes facilitavam fuga de quem era também mandinga. Então muitos escravos às vezes colocavam o pedaço do negócio pra fingir que eram dessa tribo. Só que tinha um pedaço do Alcorão e você era obrigado a recitar o Alcorão. E aí se o cara fosse interpelado pelos mandinga e não conseguisse recitar o Alcorão ele tava ferrado. Então aí veio esse ditado que fala assim, quem não pode com mandinga não carrega o patuá. O patuá é ervas mágicas e os trechos do Alcorão que servem como proteção. Olha isso! O patuá acabou mudando o significado ou até hoje tem o mesmo? Ainda hoje. O pessoal que pratica essa vertente ainda usa, ainda carrega. Enfim, o que aconteceu é que a gente conhece a história. Depois eles colonizaram aqui a América e aí teve todo aquele problema, escravizavam, eles pegavam as tribos derrotadas de guerra, então eram guerras inter-africanas, e aí vendiam esses escravos e aí os brancos pegavam, os escravos traziam pra cá, usavam de mão de obra e toda aquela parada desgraçada que a gente já conhece. O que aconteceu é que é o seguinte, a escravidão do ponto de vista do hemisfério norte e sul, Estados Unidos e América foi muito diferente. Então nos Estados Unidos foi a parte do sul e a gente tem isso tudo documentado em várias histórias, também cinema, que você tinha os escravizados que iam pro campo de algodão pra trabalhar e aí você vai ter depois a guerra da secessão e toda aquela parada. Mas ali a maioria dos escravizados eles meio que não tinham uma religião própria, eles foram meio pra igreja batista. Então você não vê assim uma... Tirando o voodoo ali de New Orleans daquela área, a maioria dos negros americanos eles são cristãos batistas, porque eles meio que receberam essa outra religião. Tanto que aí tem uma série de desdobramentos muito bacanas, porque aí eles têm aquelas cantorias, o rock e uma série de outras paradas. Mas não é uma religião afro-americana, não existe. Então, mas eles tinham uma religião no país de origem? Até tinha, eu acredito, mas depois de 200 anos, 300 anos, você perde isso, e lá a lavagem cerebral nos Estados Unidos foi muito mais forte do que aqui. Entendi. Então eles foram convertidos mesmo, e tem a própria versão deles. Porque aí você tem aqueles cantorias, você já viu diversos filmes onde você tem aqueles cantores negros, e aí tem a cantoria Alegre que influenciou toda a história da música. Então ia ser até legal você convidar alguém especializado em música, que aí ele vai contar uma outra vertente, uma outra versão dessa história. Na América Central era mais complicado, porque a galera da Espanha, França e tal, os caras não tinham esse pensamento inglês. Então eles traziam, pelo menos na parte da América Central, eles juntavam os negros em famílias. Então você tinha os núcleos familiares e grupos de mesma origem. Então ali você vai ter como origem as religiões, por exemplo, o Palo Mayombe, o Vudu, o Vudu haitiano, você tem também a Santeria, a Santeria Cubana. Então cada uma dessas ilhas ele foi pegando, agregando, porque também misturava com os índios e com a galera indígena local, e aí ia misturando todos esses cultos. Então eram cultos que pegavam uma boa parte do que já tinha na África e misturavam com o que você já tinha aqui na América. O problema do Brasil é que ele foi muito mais complicado, porque os portugueses eram muito mais filhas da puta, então é que eles pegavam e eles separavam todas as famílias. Então você vai ter gente de tudo que era tribo misturado, então eles não falavam a mesma língua, eles não tinham parentes, então se você era casado, tinha filhos, eles separavam, então vem de sua mulher no Nordeste, você é para o Sul, então ficou assim uma misturada e eles ficaram muito descaracterizados. Então por isso que aqui a gente tem muita coisa de sincretismo, que eles começaram a olhar o que podia pelos jesuítas era cristão, Jesus, etc. E aí eles começaram a pegar qualidades e características do que eles tinham como orixá lá na África e adaptar para o que tinha aqui no Brasil. E aí ficou muito despegada. Isso também era para poder... Eu sempre escutei, desculpa te interromper, mas já interrompei, eu sempre escutei que isso tinha a ver para eles poderem continuar exercendo a crença deles debaixo dos panos lá, para não ter essa perseguição. É isso? É, exatamente. É uma coisa assim, porque imagina que... Quando a gente vai falar, vamos entrar em umas áreas mais complicadas, vamos falar de sacrifício de animal. Não é um sacrifício de animal, é um agradecimento. Eu estive com a minha esposa no Egito e a gente participou de um ritual com os núbios lá e a galera... Núbio são aqueles negros em preto pretaço mesmo, igual noite. E a gente sentou com eles em volta da fogueira e tal e os caras... Eles sacrificavam um bicho, mas é tipo um abate ritualístico com todo um respeito porque, cara, não tem carne, não tem comida. Então aquela proteína tem um valor muito grande. O animal é considerado sagrado. Então tem todo um jeito de você dar erva para ele, para anestesiar o bicho, para sacrificar ele sem dor. E aí depois, dentro desse ritual, tem cantoria e tal e tem toda essa festividade. Mas isso, o homem branco cristão português brasileiro parecia um negócio do demônio. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles meio que demonizaram tudo. Então demonizaram Exu. E aí eles falavam, cara, vocês só vão fazer o que tiver na cartilhinha jesuíta. E aí eles tiveram que meio que abandonar essas práticas. Então o que eles conseguiram sobreviver misturando, então, os santos, eles fizeram. Por isso que a gente tem essa parte tanto de sincretismo e de mistura. Às vezes você vai em terreiro, você tem lá Jesus, São Sebastião, e todos os santos. você acha que isso já foi agregando, mas o pessoal acabou deixando. Você acha que não separaria hoje em dia que quando estudaram isso, entenderam que esse sincretismo foi até para poder sobreviver, vamos dizer assim, você acha que hoje em dia isso não se separaria, não teria interesse em separar de novo? Não, mas tem interesse. Tem muitos grupos bem bacanas, inclusive, de candomblé, que eles estão tentando buscar essa ritualística original. Então, eles falam, eles renegam o cristianismo e falam, cara, não, a gente vai buscar a religião do nosso povo. Qual que é o grande problema disso daí? É que quando você volta para a África, esses países, principalmente Alicogo, a área que foi, de onde vieram os escravizados, é tudo muçulmano hoje. Então, lá não tem, eles falam assim, onde é que vai ter um feiticeiro de algum? Cara, não tem, porque eles já mataram. Hoje em dia, todo mundo é muçulmano nessas áreas. Então, isso é considerado feitiçaria lá também. Então, a galera fica perdida, é como se fosse uma religião que está meio despatriada, porque aqui você tem os cristãos xingando e brigando e agredindo, e lá você tem os muçulmanos xingando, brigando e agredindo e matando. Então, essa tal de religião afro, é uma coisa meio que teórica no sentido, que ela tem as práticas das pessoas, mas você não consegue mais traçar isso. Mas o que ficou no Brasil, ou seja, o que ficou no Brasil é uma coisa que não existe mais lá, então. Não existe mais lá, é uma coisa doida, porque quando você fala, poxa, vamos voltar pelas raízes da África e tal, todo mundo imagina que, não, eu vou pegar um avião, eu vou descer na Nigéria, e aí vai ter um feiticeiro, cara, não vai, esses caras estão escondidos lá. Até vai ter, sei lá, no meio de uma tribo, é umas coisas raras, ainda tem em alguns lugares, né? Depois eu até vou te passar o contato do Mário, filho, que é um cara maravilhoso, que ele pode te falar com muito mais profundidade do que eu. Você entrevistou ele no seu canal? Entrevistei ele, ele é meu irmão de maçonaria, é um cara, gente boníssima de tudo. E ele falou muito disso, porque quando ele vai estudar o Ifá, eles viajam, às vezes eles ficam com esses príncipes, porque é como se o cara fosse um rei, dentro daquela vila de onde ele vive. Mas é como se fosse aquele feiticeiro, barra, juiz, ele é meio que o chefe da vila, e são vilas pequenininhas. Mas se você for para uma cidade, aí você não vai encontrar a tal da religião africana do jeito que a gente imagina que seja. Então ficou uma coisa meio perdida entre dois continentes. então tem uma galera que tenta trazer e trabalhar com essas tradições e ao mesmo tempo você tem um pessoal, por exemplo, da Umbanda, que às vezes afastou bastante desse ponto. Inclusive, muita gente critica, fala que o Zélio de Moraes embranqueceu o candomblé, que ele foi inspirado pelas giras que estavam tendo na época do Kardec, e de repente numa das mesas dele lá baixou um caboclo e falou, cara, eu sou um caboclo e a partir de agora a gente vai fundar uma nova religião que é a Umbanda. E aí ele trouxe toda essa pegada. E por um lado foi excelente, porque isso deu uma certa penetração dessas entidades e orixás e etc. dentro da cultura, vamos dizer, mais rica. Por outro lado, tem a galera que estava em favela ou marginalizada e tal, que critica isso, falando que eles embranqueceram. Então é impossível de mexer muito nessa área sem você mexer no vespeiro. Você falou, eu sou ignorante aqui, por isso que estou participando de orelha mesmo, é interessante, porque eu vou fazer pergunta que o pessoal também que não conhece tem também dúvida. Você falou da Umbanda, qual que é a diferença da Umbanda, Kimbanda, qual que são as diferenças? Então, em primeiro lugar, também tem várias Umbandas e tem várias Kimbandas. Eu achei engraçado que a galera às vezes fala assim, ah, é umbandista, mas o cara tem um monte de vertente. Você tem ali o Zélio de Moraes e aí eu vou recomendar o irmão Cumino, que ele escreveu um livro maravilhoso chamado História da Umbanda, na qual eles tiveram a paixão de traçar todos esses terreiros, aí quem foi pai de santo, quem aprendeu com quem. Depois ele foi separando assim, na década de 50, começou a entrar uma Umbanda mais mística, então você vai ter aí uma galerinha que começou a trabalhar com coisas de magia dentro da Umbanda. Depois surge, na década de 70, 80, o Rubens Sarraceni, que foi um dos meus pais de santo, e ele traz a Umbanda Sagrada, que foi uma outra codificação que era bem desafricanizada. Então, ali naquela Umbanda, as entidades que desciam, o cara falava assim, ah, eu era templário, eu fui alquimista, eu fui bruxo, eu fui druida, então era uma outra pegada que não tão afro. Então, o que basicamente seria essa Umbanda? Seria um culto ao ancestral, um culto aos orixás, um terreiro, a incorporação, é um espaço onde você vai ter médiums que vão se organizar em torno de um chefe, que seria, se chama pai de santo, o chefe de terreiro, que é uma entidade, sempre que está coordenando aquilo lá, e aí ele vai falar. Então, eles vão estabelecer um ponto de força energética para fazer cura, fazer a caridade e ajudar os outros. Então, ao mesmo tempo, ele está ajudando as pessoas que estão aqui no mundo material e está dando espaço para espíritos que têm alguma coisa para fazer ainda, ou para se curar, ou para trabalhar, poderem estar trabalhando. Então, ele é uma via de mão, mão dupla. E aí, esses centros são chamados terreiros. Então, isso seria a Umbanda. Mas aí, dentro disso, você vai ter várias Umbandas também. E a Kimbanda é diferente, então? Isso. A Kimbanda, eles trabalham com Exu e Pombagira. Então, ela tem uma outra vertência. Ela trabalha muito com feitiçaria, ela trabalha com outros tipos de entidade também. Então, o Exu da Kimbanda não é o Exu da Umbanda. Olha! Ele é um outro tipo. Geralmente, eles se identificam com entidades babilônicas ou entidades assírias. Aí, você tem muitos deles que até se identificam como demônio, Lucifer, Beuzebú, Maioral. Então, eles trabalham muito numa outra pegada. E a Umbanda é mais nessa área de caridade, vamos trabalhar, etc. Aqui, em Banda, por exemplo, às vezes, muitos desses Exus nunca foram humanos. Então, são entidades que nunca incorporaram, nunca nasceram, nunca vieram à Terra. Na Umbanda, a gente chama isso de encantados. Na Kimbanda, eles vão chamar de Exu e Pombagira. Na Kimbanda, por exemplo, você não tem preto velho, você não tem caboclo, você não tem erê, você não tem nada. Você trabalha simplesmente com Exu e Pombagira. Olha só! Olha como a gente é ignorante! Eu não tinha nem ideia disso. O pessoal das igrejas costumam ter muito mais medo da Kimbanda, porque se você for num terreiro de Kimbanda, você vai ver que as figuras parecem muito demoníacas. Então, tem o chifre, tridente, às vezes você tem sacrifício, depois a gente entra nessa área de animais, tudo preto e vermelho e tal, e aí o crente pira. Mas é só uma faixa de energia de trabalho. Enquanto que nos terreiros de Umbanda, eles procuram trabalhar com... Ah, tudo é branquinho, tudo é... Tem imagem de Jesus, ele é mais palatável, vamos usar essa palavra, é meio problemática, mas seria nesse ponto. Mas é também um ponto de disputa. Mais politicamente correto, sei lá. É mais politicamente correto. Agora, então assim, essa imagem do Exu que a gente vê, vem em casa, sei lá, casa de... Como é que se chama? Aquelas casas que vêm de imagem, né? Isso, de artigos religiosos. Artigos religiosos, esse nome que eu queria. Aquela imagem do Exu que é uma representação quase do diabo da igreja católica, com chifre vermelho e tal, é só da Umbanda, então? Não, existe a gira de esquerda dentro da Umbanda também, mas ela é diferente, ela é mais... Não vou usar o termo leve, porque assim, para quem está de fora, seria menos assustador, vamos colocar assim. Então você sempre vai ter... a Umbanda vai trabalhar com espíritos que são de luz e espíritos que são de sombra. Mas não é que esses caras sejam ruins, né? Uma metáfora que eu gosto de colocar é que às vezes você vai ter um criminoso. Você tem dois jeitos de você estar tratando aquele tipo de criminoso. Um deles são os psicólogos, os caras que vão tentar trazer esse cara de volta para a luz, mas esses camaradas, eles não vão entrar, subir o morro na favela para trocar tiro com o traficante. Então o Exu, ele é como se fosse um policial militar, ou uma SWAT, ou uma equipe que vai lidar com as energias densas, energias baixas, os demônios mesmo, né? Dentro da religião, a gente chama de quiumba, no kardecismo, eles chamam de espíritos zombeteiros, espíritos malignos, ou basicamente um ser humano ruim, né? Galera acha que você morre e vira santo. Não vira. Você continua o que será. Uma pessoa escrota, ele morreu e vira uma pessoa escrota. E tem espíritos que se alimentam de energias ruins, tipo dor, sofrimento, mentira, desespero, e aí, às vezes, que eles conseguem colar em alguém, arrastam os caras para o vício, arrastam para uma série de coisas. E aí, quando você traz ele para um terreiro, por exemplo, vamos falar de Umbanda, você vai ter aquelas giras de direita onde você vai ter caboclo, erê, preto velho, etc., que vão dar conselhos e vão tentar resolver ou tirar uma doença, alguma coisa nesse sentido. Facilitar para abrir caminho, um ritual de prosperidade, tirar uma doença, uma coisa assim. Às vezes, se você está com tão carregado e com tanto problema ali com espíritos, estão tão grudados na pessoa, você precisa ir para o que eles chamam de Almagira de esquerda. E aí vai ser com Exu, com Almagira, e vai pegar esses espíritos e levar para a doutrinação. Na Umbanda mesmo? Isso, na Umbanda mesmo. E, visualmente, ele também tem aquela imagem visual, vermelho, com chifre? É isso. Depende do Exu também, tem infinitos Exus que trabalham com infinitas linhas. Aí a gente teria que falar um pouquinho do que são os orixás. E aí também é outro terreiro complicado, porque no Candomblé eles são trabalhados de uma forma, na Umbanda eles são trabalhados de uma outra forma. Existem alguns que são semelhantes, existem outros que são muito diferentes. Então, comparando com a parte que eu gosto, que é a área da cabala, da parte mais mágica, você teria como se fosse a árvore da vida ali. Então, você teria as tais linhas de trabalho. Então, você tem a linha de Chapanã, embaixo, em Malkuth, que Chapanã é como se fosse ele tira as doenças, ele é o médico dos pobres, ele trabalha muito com os portais de morte, nascimento, tirar doença, etc. Aí, você vai ter Iemanjá, que é o Iesod, a lua, ela trabalha muito com essa linha de mãe, de cuidar, de filhos, de acalentar, de trabalhar a alma humana. Aí, você tem a linha de Exu, de Pombagira, que seria a Rod, que eles são os grandes professores dessa parada toda, e os guardiões da linha. Aí, você vai ter uma infinidade também, vai ter Tranca Rua, Maioral, Marabu, Ventania, eles dão os nomes de acordo com combinações entre os outros orixás. Do lado direito da árvore, você vai ter lá Oxum, que seriam as águas, a mãe Oxum, as cachoeiras. Então, ela vai trabalhar ali com uma energia de conquista, de sensualidade, de amor próprio, de você trabalhar o emocional. E aí, você tem a linha dos caboclos, que é a linha do sol. E, normalmente, podem ser espíritos que já não precisam mais encarnar, então, eles estão do lado de lá, e eles ajudam os outros porque eles podem, porque eles querem. Então, você vai ter lá caboclo também dos vários tipos. Então, vai ter o caboclo de Emanjá, caboclo de Ogum, caboclo de Oxóssi, você pode combinar, tem todas as facetas energéticas que você puder imaginar. Aí, você vai ter em cima Ogum, que é Marte. O Ogum trabalha muito com abrir caminho, conseguir vontade, fazer as coisas, fazer a energia girar, fazer o mundo funcionar. E, do outro lado, o Oxóssi, que é o planejamento. Então, o Oxóssi são os curandeiros, as ervas. Tem o Sain, que é também uma parte disso daí, que é o cara que resolve a batalha com uma flecha só. Ou seja, ele trabalha muito com planejar o que você vai fazer, iluminar a tua mente, tirar os caminhos dúbios, e, energeticamente, trabalhar isso. Aí, você vai ter Nanã, que é o abismo da arte, que é a profundeza, a sabedoria ancestral, a ancestralidade feminina, toda essa energia daquilo que está mais oculto dentro do ser humano. Você vai ter Xangô, que é Biná, Saturno. O Xangô, ele trabalha muito com justiça, com regra, com lei, mas não é a lei humana. Então, por exemplo, se você está numa briga e você está mentindo e tal, se você pedir para essa energia entrar, você vai se ferrar. Então, ela trabalha muito com equilíbrio e justiça de tudo. Do outro lado, é Ansan, que vai trabalhar com caos, com ventania, vendaval, movimentação, sabedoria. Ela também é a senhora dos mortos, então ela trabalha com o ambiente de pegar esses seres que estariam no astral e levar eles para serem doutrinados, etc. E, por fim, que é Tero, os Ereço, as crianças, que seria uma energia pura de milagre mesmo, de fazer a coisa acontecer. Então, nota, para quem está assistindo, geralmente, quando eu dou entrevista e falo alguma coisa de humano, o cara fala assim, mas no meu terreiro, falou errado, porque ele falou que o azul é vermelho, mas no meu terreiro é azul e ele errou. Cara, calma. Cada terreiro, o problema, não é um problema, é uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, é um problema, é que cada terreiro tem... Não existe um papa na Umbanda. Então, cada terreiro tem total poder para decidir exatamente o que ele quiser. E aquele espírito que está no Pai de Santo, ele define como aquele terreiro vai trabalhar. Então, não existe terreiro errado. Olha, que interessante. Não existe, assim, não existe uma... Não existe uma Bíblia, não existe um papa, não existe um conselho de cardeais, não existe nada. Nem uma organização, assim, não existe nada organizado. Então, se, de repente, você, Dimitri, você tem uma esposa, não sei se você é casado, não é? Mas vamos supor que você começa a incorporar a sua esposa e aí, de repente, seus amigos começam a vir e você decide te desmontar essa garagem que está aí, não é uma garagem, não é que parece, um quarto e montar um terreiro aí. E aí você começa a receber e recebe, sei lá, uma entidade X, que pode também ser várias. Então, eu conheço muito o Pai de Santo que a primeira entidade do cara foi um preto velho. Outro cara, a primeira entidade dele foi um Exu. Outro cara, a primeira entidade dele foi um índio. E aí essa entidade começa a conversar com quem está em volta, começa a dar atendimento e começa a fazer o que a gente chama das firmezas da casa. Então, ele fala assim, olha, a gente vai trabalhar muito com cura, então eu preciso que o filho pegue essas coisas e tal. Então, montar um terreiro é uma jornada maravilhosa. Eu acompanhei vários e é delicioso, porque eles precisam ficar viajando por tudo que é lugar. A entidade alimenta certos objetos, são firmezas. E aí, às vezes, a pessoa tem que levar para o meio de uma cachoeira, tipo, pega uma pedra e você é incorporado. Imagina, vamos nessa ficção aí que você está montando um terreiro aí na tua casa. E aí, a entidade é um índio. E aí, ele vai virar para a tua esposa e para você falar, leva essa pedra e vamos numa cachoeira lá em Santo Homé, debaixo da cachoeira maior que vocês encontrarem, enterra essa pedra lá. Aí você, beleza, e traz uma de lá para cá. E aí, você tem que pegar a sua esposa e estar no carro e aja sofrer. E até lá e pum. O que vocês estão fazendo? É o fundamento, vamos dizer, que é o fundamento daquela... Isso. Vocês estão fazendo fios astrais com esses locais. Aí, vai ter uma outra entidade que vai falar assim, agora vocês vão precisar fazer o firmamento para ir manjar. Então, vocês vão numa praia que tenha muita coxia que vocês gostam, vai dar um mergulho e leva isso aqui. Traz água do mar e não sei o quê para a minha firmeza. Então, lá vão vocês de novo fazer esse fio para lá. Para que serve isso? Descarrego de energias. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas, por exemplo, às vezes você está com um excesso de energia emocional e você está trabalhando aí. Então, você tirou da pessoa que está toda desesperada, você tirou uma energia ruim dela. O que é que você faz com essa energia ruim? Ela continua no astral. Então, nos terreiros, você tem esses portais de descarga para mandar isso para fora. Então, aí, depois, o índio vai vir e falar assim, agora, Mizifil, você tem que achar um trilho de ferro. E aí, você tem que ir até lá e pegar um pedaço do trilho de ferro e voltar. Ou seja, o que você está construindo? Uma espécie de teia de aranha ou um fio que vai fortificar isso aqui. Eu não vou me chamar de terreiro de nada, para o cara que está fora nem pensar. Mas essa casinha, esse grupo de funcionamento espiritual, vamos dizer assim, isso já é um terreiro. E se depois você tiver outros filhos, os espíritos vão estar trabalhando, de repente, a casa ficar muito cheia, você só mudar para um outro lugar, aí, de repente, um filho de santo pega e abre um lugar no outro tal, ou um cara viaja para outra cidade e abre uma casinha lá, é assim que a Umbanda vai crescendo, ou foi crescendo. Então, o que você tem... Você não precisa, assim, você não precisa pagar nada para nenhuma entidade, entidade no sentido administrativo, assim, você não precisa pagar. Não tem órgão regulador, não tem controlador, não tem nada. Então, por um lado, isso é maravilhoso porque isso dá uma liberdade dos espíritos. E eu acho que sempre foi assim na história. Então, eu acho que, sei lá, no século V, lá na China, de repente, numa família, algum maluco começou a incorporar um chinês, velho. E aí, esse chinês começou a curar as pessoas, e aí, de repente, o cara construiu ali essa estrutura espiritual de trabalho, e aí, isso acabou virando uma mini religião, aí, de repente, o cara estava ajudando uma vila. Sabe? Eu acho que a coisa, estudando isso de uma maneira mais cética, mais afastada da religiosidade, da devoção, eu acho que a coisa funciona assim. E aí, o que acontece? Então, por conta disso, você vai ter inúmeras diferenças. Então, no candomblé mesmo, você vai ter o gum e o gum é azul. E não, o bando gum é vermelho, e aí, os caras ficam brigando na internet, você vai ver nos comentários, o cara fala, você não sabe nada, fulano não disse, o pai Joaquim falou isso, o pai fulano disse que o chum é amarela por causa do ouro. Aí, tem o chum que, às vezes, é amarela, às vezes, o chum é verde, às vezes, o chum é azul escuro. Então, cada um vai tendo. Aí, você fala assim, eu nunca ouvi falar disso, mas aí, o cara vai procurar. Então, você tem um monte, e, cara, as informações são todas contraditórias, são todas diferentes. Então, existe uma certa base, você fala, ok, existem esses orixás, mas tem algumas umbandas que têm outros orixás, no Candomblé tem outros orixás. O Roberto, ele cadastrou 240 orixás, que era o que ele conseguiu juntar de registro aqui. E eles são a grupos, e aí você tem histórias, você tem facetas. Isso a gente está falando aqui mais de Brasil. se você vai misturar ainda, você tem o Ogum, e aí você tem o outro Ogum, no Vudu Haitiano, você vai ter o Ogum deles. Quer ver um desenho? Que lindo. Quer zoom? Não está em ordem alfabólico. Aqui, Ogum. Eles chamam de Ogum. Ogum. Olha só. Ogum. Ogum é o Ogum. O cara está aí com a garrafa de tal. Olha. Ele não viu, vai para o YouTube. Quem está só ouvindo, vai para o YouTube. É o mesmo, o mesmo tipo de estrutura. Só que lá, eles falavam, lá é francês. Você vai ter o bonje, você vai ter... as nomenclaturas são diferentes. Então, para quem está estudando e querendo achar uma lógica de tudo isso, o cara vai ficar doido, porque muitas coisas são contraditórias. Porque, às vezes, ele vai se afastando tanto da parada, que em dois terreiros podem ser coisas muito diferentes. E aí você tem ainda misturas. Você vai ter o índio, que ele é de Ogum. mas você vai ter depois um caboclo, que ele é da floresta. Então, eles são muito parecidos. Tipo, o índio que faz a trilha e o caboclo que entra pela floresta. Energeticamente, sem essas máscaras da Umbanda, você poderia falar em espíritos planetários, seres astrais que trabalham essas energias e coisas do gênero. E muita coisa que eu já vi também é a gente que trabalhava em centro kardecista, depois mudou para a Umbanda e a entidade ainda era a mesma. Então, o cara falava, poxa, mas lá no kardecismo você se apresentava como o espírito do doutor Gabriel. E aqui na Umbanda, você é um exu que fica tomando um marafo e falando palavrão e é super grosso, e super... Fala baixaria e tal. Não grosso, porque as entidades não costumam xingar ou ficar brava. Elas falam uma linguagem mais popular, mais vulgar. às vezes. E bebe e tal. E aí ele falou assim, cara, mas lá não podia, é o Tegrégora. Então, esse conceito de Egrégora ajuda muito a definir isso. A gente acabou desviando muito do assunto, mas simplificando é isso. Então, dentro da... Quando você fala Umbanda, você tem, sei lá, mil Umbandas diferentes. Porque você vai ter as grandes, ok, a Umbanda Sagrada, a Umbanda do Pai Rivas, a Umbanda do... São legais. E aí, de repente, às vezes o cara está lá numa Umbanda do Pai Sarraceni, de repente, mas aí o cara começou isso tudo a acabar, já misturou alguma coisa, desceu um coordenador ali, que era um cabalista, e aí a gira já começa a modificar. E o cara já usou um pouquinho de Ayahuasca lá no meio, e aí virou... Tinha muito Umbandaime também, que misturava. E nesse meio tempo, você vai ter os terreiros que são de Jurema também, que é a erva da floresta. Então, você percebe que a hora que você tenta juntar tudo num balaio de gato, é a pior coisa que o cara que está de fora pode fazer. Porque ele vai olhar e falar, cara, essa religião é esquisita, não faz sentido, é todo mundo louco. Por quê? Porque ele está acostumado com a igrejinha, onde você tem um papa, e elas são todas iguais, e aí do cara se ele mijar fora da batina ali. Então, isso que eu ia falar. Muita gente me leva falando, ah, não, você está... Eu estou tentando aqui fazer um meio de campo da coisa. Mas a pessoa vai falar, ah, não, Marcelo, mas você está falando assim, ah, que não tem organização, isso daí vai dar problema, porque aí cada um faz o que quiser. Mas as outras igrejas, se a gente pensar, apesar, sei lá, a igreja católica, beleza, tem lá o... É mais... As evangélicas também, só que as evangélicas é no mau sentido, né? Eles saem... A evangélica... O cara quer arrecadar e aí... Então, mas a evangélica, assim, mais ou menos também, não tem muito controle. Qualquer um pode montar, qualquer um pode montar a qualquer momento, não é isso? Exatamente. Essas neopentecostais, então, você pode inventar o que você quiser lá. Elas não têm controle nenhum. É. É que assim... O cara abriu, alugou um galpão, abriu, virou pastor e vamos fazer dinheiro. E aí ele muda a interpretação da Bíblia do jeito que ele quiser lá, da história. Exatamente. No final das contas, toda religião é assim. Você vai ter as grandes organizadas e as pequenas e esse marco. Então, quando a gente fala, não tem organização, não é bagunça. Cada um tem uma estrutura, as entidades se coordenam e tal. O que não existe é uma chefia geral que caga a regra no terreiro. Então, se o cara chega e fala, no meu terreiro eu tenho que pintar as paredes de azul porque a entidade trabalhou e etc e tal, cara, a entidade tem a razão dele. Você pode ir lá perguntar para a entidade, por que você mandou pintar tudo de azul e aí ele pode te responder ou não. Então, é um negócio muito delicado isso. E o pior é que o povo não entende. Como se não bastassem os evangélicos enchendo o saco de fora, as religiões afro têm que aguentar os próprios irmãos se matando por idiotice de ego. Cara, isso é muito complexo. É o interno, não é só a pressão externa, mas tem a briga interna também. Exato, porque aí o cara vai num terreiro, vê uma coisa e vai no outro terreiro, vê um negócio diferente e já fala assim, ah, fulano está errado. Não está errado, porra. Ele está fazendo do jeito que foi dirigido por aquela entidade. Então, se existe alguma coordenação, ela vem do plano espiritual. Geralmente, o pai de santo não dá palpite, porque os caras começam a inventar muito a entidade e derrubam o cara. Então, normalmente, a entidade é que coordena como deve ser o trabalho. Isso eu estou falando de um banho e tal. Quando a gente fala de outras religiões, tipo o voodoo, aí é possessão, aí o cara não tem nem o que apitar. O gã, o mambo, eles coordenam a parada lá, mas a hora que a entidade desce, o cara apaga e a entidade faz literalmente o que ela quer. Então, eles estudam para entender o que está acontecendo ali e tal, mas as ordens são bem diferentes. Na Umbanda, como você tem ali médium que incorpora e fica consciente, etc., às vezes, você também tem caso de ego no meio e aí o pai de santo começa a querer vender amarração, o cara vira picareta também. a gente está falando aqui de um trabalho de um bando a sério, porque também tem muito charlatão, muito bandido, muito picareta que usa entidades que são picaretas também para, tipo, vou fazer feitiço de destruição, vou fazer uma amarração, trago o seu amor, vou fazer ritual de prosperidade, completamente picaretado. Você estava falando de possessão, você presenciou alguma coisa assim? Se tem alguma história interessante para contar nesse sentido de possessão que você presenciou? Cara, a minha incorporação é de possessão, eu não consigo incorporar falando. Eu tenho dois tipos de mediunidade, uma é quando eu estou trabalhando aqui escrevendo, sempre fica aqui uma bebidinha aqui do lado. E, às vezes, eu entro no estado de transe e vou escrever na matéria. Ou, às vezes, eu estou falando ou dando uma palestra e tal, minha esposa é médium e ela fala aqui, às vezes, eu junto um velhinho cabalista com você, eu mudo até o jeito como eu falo, o tom, a passagem. Inclusive, já me falaram que vários vídeos que eu tenho gravados, se você olhar, agora no YouTube eu apareço em um monte, eu falando em determinados locais, em alguns assuntos, parece que meu semblante muda, eu falo de um outro jeito. Mas você tem controle, não? De possessão. Não, não tem. Para mim, é como se fosse eu mesmo, eu nem percebo. Ele é muito sutil. Agora, a possessão, pelo que me contaram, porque nas duas vezes eu perdi a consciência, foi uma vez que a gente foi fazer um evento de lançamento de um deck de tarô, e aí até a gente levou todos os tarôs e tal, e eu apaguei, eu sei que acordei, tipo, duas horas depois com a cara toda pintada com carvão, e aí falaram que eu bebi, joguei cachaça nos tarôs, chamava as pessoas, pegava o tarô, falava alguma coisa para cada um que levou o tarô e tal, eu não lembro de nada, eu apaguei e acordei depois. E um dia também a gente estava indo para um cemitério fazer trabalho e tal, e aí eu tinha um exu mirim que ia trabalhar com licor de menta e fígado cru. E, mano, eu sou muito nojentinho para comer, assim, para comprar o bagulho, pegar aquela carne de fígado e tal, eu sou muito fresco. E aí a galera falou que quando eu incorporei, dancei igual para uma gira, meu exu sentava assim, tomava gole da bebida lá e dava a mordida no fígado cru. Eu falei, é óbvio que não era eu, com certeza absoluta que não era eu isso aí. E aí fez lá os trabalhos que tinham que fazer e tal, e aí eu acordei depois, tanto que depois eu acordei e falei, a gente não vai lá para o cruzeiro e tal, já era tipo de madrugada, já era três, três, quatro horas da manhã, tinha acabado tudo e na minha cabeça a gente ainda estava chegando no cruzeiro. Então, para mim, como médium, foi o efeito de dar um baque e voltar. Isso é o máximo de experiência que eu posso contar assim, tipo minha mesmo. Então, eu não tenho experiência, não falo com ninguém, não escuto. Tem gente que, tipo, o cara fala assim, eu acho que eu fiquei louco e tal, porque tem voz que fala na cabeça com a pessoa. Ah, você não escuta, você não escuta a outra pessoa falando. Eu sou um tapado nisso aí, cara. Eu não escuto nada, eu não vejo nada. Mas uma vez uma entidade falou para mim que, na verdade, essa minha curiosidade, é porque, apesar de eu não ver nada, eu acho que eu nunca tive um amigo que não fosse médium. Então, eu passei a minha vida inteira com pessoas ao redor que viam um monte de coisa e eu não via. Então, essa curiosidade que eu tive de tentar descobrir, falar como que esse mundo astral funciona, foi uma das coisas que me movimentou. Se eu fosse um médium que eu já enxergasse espírito igual o menino lá do sexto sentido, eu não ia ser cético, porque você ia ser um crente, você ia ver o espírito e falar, tem um espírito aqui que está falando comigo. Mas se eu tenho uma pessoa do meu lado que fala assim, tem um espírito aqui que está falando comigo e eu não estou vendo, eu falo, esse cara é louco. E aí eu falo, vamos testar essas coisas. E aí eu testava um monte de espírito, já apanhei muito de entidade. Agora, você falou assim, Atal, você comeu a carne lá e tal, alguém já filmou isso e te mostrou? Não, eu tenho uma foto minha incorporada dessa vez que foi o tarô. Eu estou sentado assim, tem uma fogueira do lado e tal, mas eu olho para mim, sou eu sentado lá, mas eu não me lembro de estar. Mas você não tem, de repente, curiosidade de pedir para alguém filmar para você assistir? Até teria, com certeza, mas foram coisas tão esparsas na minha vida que acho que é meio surpresa. É inesperado, né? É dentro de ritual, então, e não se filma nunca, quando é um ritual desse tempo, ninguém nem leva celular, mesmo porque você vai estar tão ocupado ali que não ia ter ninguém para filmar. não tem nada contra, mas a gente vai estar tão ocupado e todo mundo tem coisa para fazer que ninguém nem lembraria de, ah, eu vou ter que filmar e tal. Já tive terreiros que a galera, às vezes, filma, eles enxergam, de certa maneira, essa eletricidade das coisas que filmam. Uma vez, eu tentei filmar um eixo em segredo e o cara virou, assim, com o negócio escondidaço e tal e a entidade, não estava pensando, ela parou o que estava fazendo, virou para mim e falou que se eu continuasse com o aparelho ligado ele ia quebrar. Eita! Aí eu falei, caralho, como é que essa entidade descobriu que eu estava filmando o cara assim? Então, eu acho que, assim, mas é aquelas coisas, eu gostaria tanto de ter grana para poder pagar alguma, aqueles experimentos científicos que você vai com essas coisas, cara, porque eu acho que a gente ia descobrir tanta coisa maravilhosa, eles enxergam esse tipo de coisa, eles enxergam quando você tem uma vela, por exemplo, que ela está consagrada para alguma coisa, eu fiz vários testes, nesse período que eu te falei de anos que eu passei de Cambone, eu às vezes tentava sacanear o cara, ele falava assim, vai lá dentro e pega a água da chuva, aí eu entrava assim e trazia água de torneira, de propósito, na cara limpa, falando, está aqui, paizinho e tal, aí ele pegava o copo de água, olhava e falava assim, essa aqui não é, é uma outra, ela está no armário, não está tal, não está tal, não está tal, não está tal, ele não falava, olha o seu filho da puta que está me enganando e tal, mas ele sabia que não era água, cara, e era água, era igual, daí às vezes eu voltava e não trocava de propósito, e voltava e falava que trocava, e aí ele começava a ficar, alguns não perdiam a coisa, eles falavam assim, não filho, ainda não é essa, é da não sei de onde, não perdi a educação, não perdi a educação, foi fina, provavelmente, hoje eu acho que o cara enxergava a minha mentira, assim, tipo, através, ele está falando, esse palhaço está vindo com esse humano porcaria aí, mas o cara não perdia a finesse, mandava eu trocar e tal, aí, então, eu fiz isso várias vezes para testar, com vela, que falava assim, traz uma vela e tal, aí eu tirava uma vela de um outro altar, e levava dele, e falava assim, ah, essa vela já tem dono, eu falava, cara, essa vela, não tem diferença física, ninguém viu eu mexendo, ninguém me filmou, ninguém viu eu pegando isso aqui, e o cara falava assim, essa vela já tem dono, daí eu voltava e trazia uma outra, assim, e isso eu fiz, assim, várias vezes. E você já pegou charlatão nessas, nessas andanças aí? Ah, a gente tem um monte de história de charlatão, os pais de santo, antigamente, na Umbanda Raiz, eles faziam um teste, chamavam teste de Ogum, então davam para os caras, diziam que estava incorporado, para eles segurarem tacho com fogo, pôr na cabeça, tinha um pai de santo, que eu não vou falar nomes assim, ele passava fio desencapado nos médicos, se você não estava incorporado, a entidade, se você passar fio desencapado, ela continuou falando com você, nem se mexe, eu já vi a entidade apagar charuto na mão, eles têm um outro sentido, e quando o cara não está incorporado, acontecem essas coisas, tipo um pai de santo conta que uma vez entrou uns bandidos lá no terreiro, aí os médios, quem estava incorporado continuou dando consulta parado, alguns saíram correndo, foram se trancar no banheiro, aí falou que tinha um médico que bateu no banheiro, falou assim, abre a porta, é Oxum, que quer entrar. Aí você via que era pilantra, hoje em dia é um monte, se eu ver por aí em live, eu vi um picareta talvez falando assim, o cara fingindo que era Exu, falando assim, faz um piques para o cavalo, dá um agradinho para o médio, aí eu falo assim, porra, que entidade que ia fazer uma merda dessa? Então é muito o ego do cara, ou o cara nem está incorporado, é um ator, esse é outro problema de você estudar religiosidade nesse sentido, porque como não existe uma prova científica que fala assim, não, o Dimitri está incorporado ou não está, cara, é a experiência de você ver se está certo ou não está. Isso é um problema, porque de uma certa maneira por outro lado é bom, porque você tem toda essa pluralidade de coisas que podem acontecer, por outro lado dá margem para muito picareta. Mas aí também não posso falar nada, porque você vai na igreja e lá só tem picareta, aí eles fazem tanta charlatanice nas igrejas que às vezes dá margem para um pastor honesto se exigirar lá. Às vezes tem um honesto. Você falou de dinheiro, como é que funciona isso? Como é que é o dinheiro nesse universo? Como é que é o dinheiro nesse universo? É o médium só se fode, sempre. Então, ao contrário das igrejas que os caras passam a sacolinha, pedem dinheiro, pedem arrecadar e tal, num terreiro de um banda candomblé e tal, normalmente os médiums é que pagam tudo. Então, você tem uma mensalidade como médium. Então, além de trabalhar espiritualmente, você vai contribuir com as despesas da casa. Por que despesa da casa? Aluguel, água, faxina. Isso tem um custo. E aí o corpo mediúnico se junta e faz esse processo. E aí também é um problema que também dá aquela margem para o cara que a hora que ele quer viver disso, e geralmente nos terreiros é difícil você ter o cara que, tipo, a minha profissão é ser pai de cedão banda. Geralmente o cara, as pessoas têm profissões e aí chega no final, na reunião mediúnica, eles se juntam e cada um trabalha ali com a sua mediunidade. Agora, quando o cara quer viver disso, aí começa a ter aqueles problemas, porque aí o cara precisa do dinheiro, precisa do salário, aí às vezes começa a abrir, dar curso, que é legítimo e tal, mas aí às vezes começa a dar aquelas escapadas. E aí quando você vai ver, o cara está fazendo trabalho, vendendo ritual de prosperidade pela internet. Mas não pode vender. Teoricamente não pode. Não tem ninguém que te impeça. Não, tudo bem. Esse é o problema. Não existe. Se um padre começa a fazer umas maluquices dessas, um cardeal vai vir e comer o rabo dele. Se um pai de santo começa a fazer isso, não tem absolutamente nenhuma organização que vai virar e falar você não pode fazer isso. Sim. Então, tudo pode. Não tem controle. Mas assim... Se você chegar num terreiro e falar aqui a gente vai cobrar a consulta, aí você tem que pagar para ser consultado, tem que pagar para fazer os trabalhos. O que normalmente é correto? Às vezes você vai fazer um trabalho e você é da casa, você é da gira e tal, você leva as velas, você leva as flores, você leva esse tipo de coisa. Na Umbanda não tem sacrifício de animais. Em outros lugares, por exemplo, no voodoo, no candomblé e tal, aí você tem que pagar o animal. Então, você tem que arrumar um cabrito, uma galinha, um espátula, etc. Então, tem um custo para isso. Você tem os ebós, você tem as frutas. E a coisa não é barata, não. Não é uma religião barata. Mas assim, é uma prática comum chega lá, a pessoa pede para fazer um trabalho para ela, fora o material, obviamente, que você está falando, o custo do material. Mas é uma prática comum cobrar por isso? Como é que funciona? Entendeu? Depende também. Depende. É muito variável. Não dá para te falar assim, é assim, porque não existe regra. Então, você tem. Na quimbanda, os caras cobram. Tem muita gente que vive disso. Tem muito, a gente chama de marmoteiro, que é os caras que são pilantra. E aí, os caras cobram e cobram. Tem gente que cobra 10 mil reais para fazer um trabalho, 20 mil reais para fazer uma amarração. E aí, daí não funciona, obviamente. Aí, ele fala que, ah, mas é porque alguém está fazendo algum trabalho contra você. Você tem que pagar mais alguma coisa. Sempre tem motivo. Sempre tem explicação. Os golpes de internet que o cara fala assim, você quer conquistar um marido de não sei de onde. Aí, os caras passam os dados e aí, ele te chantageia. Ele fala que vai mandar, que você está querendo destruir tal pessoa para tal pessoa se você não pagar. Manda para a mulher do marido lá. Tem no Facebook de golpe, o cara fala assim, você quer fazer um trabalho para destruir o seu patrão e tal? Aí, você passa todos os seus dados. E aí, o cara vai no seu patrão e começa a te chantagear e fala que, se você não pagar, ele vai avisar o seu patrão que você está indo no terreiro para fazer um feitiço de destruição nele. Nossa! Aí fode a vida do cara. Mano, é uma lama, cara. Marcelo, você vai me desculpar, eu vou ser sincero aqui. Eu acho que merece. Eu acho que merece. Merece, merece. Eu acho que quem faz... Eu vou destruir meu chefe, ela merece. Quem faz amarração, feitiço, quem vai nessa esquimbanda e tal, tem que se fuder mesmo. Nossa! Eu não tenho dó, não. Caramba! Agora, você falou uma coisa aqui, eu até anotei aqui, porque você falou da possessão, a gente estava falando da possessão antes, aí você falou das igrejas evangélicas também, que tem aquela possessão. O que você acha disso? Está relacionada de alguma forma? É só teatro? Está relacionada de alguma forma? Você acha que alguns são reais? Ou é tudo teatro? O que você acha disso? Então, a minha opinião pessoal é que a maioria é teatro. Inclusive, tem anúncios de caras de teatro que se vendem e você aluga eles para levar na tua igreja. Os caras são especializados em fingir que são um demônio incorporado. Por outro lado, você tem muito pai de santo que também não estava querendo ganhar uma grana, não consegue, é um marmoteiro e vira pastor. Então, tem muito pastor que conhece magia real. Inclusive, eu tive alunos que trabalharam de segurança numa igreja grande dessas, o Pentecostal, e falou que debaixo ali do altar tinha sacrifício de bode, os caras fizeram as firmezas. Lembra que eu falei que quando você monta um centro de trabalho, você precisa fazer essas firmezas. Na igreja tinha todas as firmezas de um bando e candomblé. Olha! Também por que isso? Porque, de uma certa maneira, você tem que fazer esse descarrego. Se você começar a atender na tua casa, aí vai vir gente, vir gente doente, vir gente com problema, vir gente com desequilíbrio, etc. Se você não tiver essa preparação do espaço que a entidade fez, tipo os fios levando para a floresta, levando para o mar, levando para a pedreira e tal, onde é que você vai jogar essa energia podre? Ela fica com você. Então, é muito comum também o maluco incorpora, começa a atender, aí começa a cobrar, e de repente o cara está bêbado, está louco, está metido com vício, porque tudo aquilo que ele tira dos outros... É uma brincadeira, a gente falava que, cara, a parte espiritual parece engenharia elétrica. você precisa dar um jeito de pegar essa eletricidade, tirar de um lar, pôr para o outro, a polaridade, limpar... Fio terra. Tem todo um processo de fio terra, de aterramento, de energia, de limpeza, tem toda essa parte que é de uma responsabilidade enorme. Então, cara, não é só abrir um terreirinho e falar, vamos montar aí um terreiro. Não é isso. Cara, os terreiros sérios, eles demandam aí muito trabalho. depois eu vou te indicar também para você conversar com o Alfonso, que é um cara da Umbanda, ele tem um terreiro maravilhoso, ele poderia entrar nos detalhes disso que eu estou te falando, de como é que faz as firmezas e tal. Ele tem 40 anos de Umbanda. Então é isso, aí vocês podem perguntar e entrar aí nesses detalhes. Mais detalhes. Eu só dei uma passadinha para vocês saberem que exige, não é tipo, vamos abrir hoje na minha garagem e tal e aconteceu porque eu estou incorporando um preto velho. cara, tem uma responsabilidade muito grande em montar um terreiro. Existe um preparativo muito grande, existem essas firmezas que têm que ser feitas. Para aí você poder, às vezes o terreiro fica um ano aberto que ele não funciona, só para os médios fazerem essa proteção. E o terreiro que a gente frequentava, o terreiro lá da Arcano Arcanoro, ele ficava em Santana, ali do lado de onde era o Carandiru. E a gente descobriu depois que aquele terreiro funcionava 24 horas por dia o tempo inteiro, porque o que tinha de espírito do Carandiru ali para ser atendido, de gente que morreu, de cara que foi assassinado, de bandido, de não sei o que lá, era dia e noite e fila espiritual funcionando naquele lugar. Então ele passou quase um ano só de preparação, de trabalho até abrir a porta. Depois que a gente descobriu, falou, caralho, é para isso que esse terreiro existiu. Ou seja, a própria existência ali do terreiro já foi planejada por gente de fora do plano físico com uma missão que a gente nem tinha ideia de que ia fazer. É divertido, aqui eu acho que eu posso falar essas coisas, mas de repente, dependendo de onde eu vou num podcast, você fala isso, os caras vão falar essas coisas é tudo de louco, cara. Parece que é liberado. Eu brinco e falo, cara, a Umbanda chega num ponto que ela parece ficção científica. Olha. Porque depois que você descobre, aí começam a entrar essas levas de espíritos que vieram ali do Caradiro e tal, aí você fala, pô, mas foi coincidência que o Alfonso conseguiu abrir justamente nesse lugar, ele tentou em três, quatro, cinco lugares, não deu certo, não alugaram, não conseguiu, e esse lugar, foi rapidinho. Aí você fala, pô, parece que alguém facilitou. E aí depois a entidade desce e fala, fui eu que fiz isso aí. Então, mesmo a existência desses terreiros parece ser meio que coordenada do outro lado. Olha que interessante. E o pior de tudo, você não tem como provar isso cientificamente, cara, porque você não tem como repetir o método, é muito frustrante se você ser um apaixonado pela espiritualidade e querer levar a cientista e falar, vamos provar isso, vamos demonstrar, isso é lindo. E você fala, cara, isso é muito anedótico, isso é muito uma história aqui, outra ali, como é que você vai levar isso para um laboratório? Você não consegue reproduzir, é muito difícil. A gente tentou, a gente chegava, tem uma época que a gente tinha um bafômetro, e aí a gente fazia uns exames, a gente tinha um terreiro que a Mirna era muito gente boa com a gente, e a gente era amigo de todo mundo lá. E quando a gente ia, a gente pegava e ficava a gente na assistência e o cara incorporado. Aí o cara tomava um copo, o Exu tomava um copo de pinga lá, o cara, o médio na assistência tomava um copo igual, aí a gente dosava os copos, fazia tudo certinho. E aí no final fazia o bafômetro, no cara que estava fora, e o médio não estava bêbado, não tinha nada de álcool. Olha... E o cara de fora tinha um monte de álcool, e a gente conseguia medir isso com várias pessoas e tal. Foi mais perto de um experimento científico, com método científico, que eu cheguei a fazer. A gente fez isso por uns dois, três meses. É, assim, do lado, se a gente pensar que seria, sei lá, se fosse só sugestão, sei lá, alguma coisa, o efeito químico lá do álcool no organismo não tem... Interessante isso. Nossa, mas está muito bom, Marcelo. Olha, estou gostando muito desse papo. Você falou antes dos orixás, do sincretismo. Eu queria que você fale um pouco dessa relação que tem os orixás com os santos católicos. Enfim, fale um pouco como que foi essa relação, como que eles relacionaram e... essa equivalência, vamos dizer. Eu acho que também para falar disso, também é outro ninho de vespa, porque às vezes você vira e fala assim, ah, mas fulano, Xangô, São Cristóvão, São Genar... Aí você vai falar, não, mas aí não deve tal coisa. Então, às vezes, tem múltiplos santos e eles se contradizem e eles modificam. Um, acho que o mais fácil de dar como exemplo é que o Oxalá é Jesus, porque ele é o centro, é o sol, é o Deus solar, etc. e Emanjá é a Mãe Maria. Aí, tirando isso, você vai ter uma série de outras... Então, Yansã, às vezes, é Santa Bárbara. Então, por que eles pegaram isso? Porque os próprios santos católicos, eles já tinham essa ideia, eles já puxavam essa... essas qualidades espirituais, vamos dizer assim, essas qualidades míticas dos santos paglanhos. Então, você tinha ali um guerreiro místico que era, enfrentava o dragão, matava o Sigurd, por exemplo, da mitologia nórdica. E aí, você chegava e virava, não, ele agora é São Jorge, São Jorge tem o dragão, matou o dragão, ele foi para a lua, ficou amigo do dragão, toda uma história lá de São Jorge. Então, e aí, o que aconteceu? essa energia do São Jorge, ela já tinha essa energia do guerreiro. Mas essa energia do Sigurd, ele já tinha a ver com o guerreiro, que já era o Ogum. Então, na hora que deu a volta, ficou fácil de fazer. Na sua concepção, na sua concepção, então, eles são realmente os mesmos, assim, vamos dizer. Não, não, eles são... Essa energia. São completamente diferentes. Thor não é Ogum, mas essa energia, ela é muito próxima. A energia da batalha, da virilidade, Marte não é Ogum. Nem Ares é Ogum, mas Ares também não é Marte. Tá. E aí, o pessoal faz confusão. Você fala, ah, você está pondo o sinal de igual. Não é o sinal de igual. É assim, é equivalente. Mas são letras diferentes. É como você falar, assim, um caractere em chinês e um caractere em coreano. Falar, esses dois caracteres são equivalentes, mas você não pode trocar um pelo outro. Você tem um som que é em português, é o mesmo som que você está fazendo lá em árabe. Mas o jeito de grafar é tudo diferente. Então, tem que tomar muito cuidado quando você fala em mitologia que, ah, tal coisa é equivalente, porque, geralmente, vai vir um cabeça curta que vai falar assim, ah, ele falou que é igual. não, não é igual. Cara, o Gon é muito diferente do Thor, né? Um é barrigudo, ruivo, não é o Thor da Marvel, né? Que é outra coisa. E o Thor da Marvel não é o Thor também, né? Então, você vai ter várias versões. Você vai ter o Odin, o Votan, o Vodin, que também não são os mesmos. Então, alguns têm uma característica mais de sábio, o outro não tem o olho, o outro tem a lança, o outro se pregou e teve as runas, às vezes misturam tudo. Do mesmo jeito que, às vezes, você tem Deus da mitologia grega que os caras têm vários superpoderes e, na hora que você vai ver, são histórias que são contadas, às vezes, com 100 anos de diferença. Tipo, o próprio Apolo, ele vê, às vezes, você procura, ele tem namoradas, esposas, aí ele tem amantes homens, aí ele tem um oráculo, ele matou a Pichonisa, aí ele tem toda uma série de histórias, mas, às vezes, essas histórias têm 300 anos de diferença. Depende da cultura daquela época. Exatamente. O Apolo que tinha um namorado não é o mesmo Apolo que tinha uma esposa e casada não sei aonde. É a hora que juntaram tudo. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Mitologia, ela é um estudo que ele é feito em quatro dimensões. Porque você tem que levar em consideração de que país eu estou falando e, às vezes, do país é de que cidade a gente está falando. E aí, de que tempo a gente está falando. é difícil para as pessoas entenderem. Às vezes, é mais fácil falar de super-herói, cara. Você pega o Batman. O Batman da década de 80 não é o Batman que lutou. O Coringa da década de 80, aquele que isada, não é o Red Legend e não é o outro Coringa todo de craque. Mas é o Coringa. Então, as pessoas conseguem entender isso, mas elas não conseguem entender que o Zeus que estava em Atena não era o mesmo Zeus que estava de repente na ilha de Creta. E eles tinham nuances diferentes, eles eram coisas diferentes, eles tinham representações diferentes. E a hora que você junta tudo na mitologia e fala, é tudo a mesma coisa. com a parte afra é a mesma coisa, cara. Então, você tem um monte de história de Ansan. E aí, às vezes, a galera mistura tudo, principalmente por causa do conto do Pierre Verger que juntou tudo num livrão, aquele livrão amarelo bonitão. E aí, você acha que a história é como uma super-heroína. E ainda tem uma galera nova que fica falando, mas que Deus que é mais poderoso. Essa história de poderes entre deuses é muito coisa de super-herói da Marvel. Não tinha esse conceito na África, de que Deus é mais poderoso. Eles eram todos iguais. Inclusive, os próprios deuses olímpicos. Você não tinha que... Zeus derrotaria a Marte numa batalha, não tem isso, não tem esse conceito. Mas eles se interagiam, eles têm as histórias que interagem como a mitologia greve. Tem histórias que eles conversam, mas eles são como se fossem imperadores. Nunca tem um que, tipo, Zeus saiu na porrada com Hades. Então você não tem como saber quem é mais forte. Só o Kratos, só o Kratos que matou todo mundo. Só o Kratos, esse é videogame. Mas trazendo isso de volta desses parênteses, você não tem como virar e falar assim, ah, mas agora você tem o Oxalá. Tem vários tipos de Oxalá. Então você tem Oxalá no Fan, Oxalá Guiã, tem vários tipos de Ogum. Você tem Ogum que é ferreiro, você tem Ogum que é guerreiro, você tem Ogum da Lança, você tem Ogum de Ronda, você tem Ogum de Tranca Rua. Você vai ter vários tipos. Odum Rô, Rom Pimato. Aí você tem Oxóssi, você tem vários Oxóssi. Você tem o Arqueiro, você tem o Herveiro, você tem o Pajé. Cada um tem uma função, mas aí você chama tudo de Oxóssi. Então tem que tomar muito desse cuidado. Acho que se eu puder passar para quem está assistindo assim, cara, quando você pensar em religião afro, pensa num negócio que é livre. Cara, aquela religião ali, eles fazem, eles coordenam cada núcleo, cada terreiro, ele tem a sua estrutura. O que vai acontecer às vezes é que você tem pais de santos, às vezes você tem escolas tipo do Rivas, o próprio Rubens e tal, eles criaram um padrão. Então todo mundo que se formou naquela, geralmente eles fazem a mesma coisa. Mas mesmo entre esses terreiros de organizações, eles são diferentes. E ainda bem, eu acho isso ótimo. É... Pesando pontos positivos e negativos, eu acho que é mais positivo no fim das contas. Porque você não precisa de autorização, você não precisa de nada, né, cara? Se você tiver um médium na tua família, ele vai fazer um altarzinho na sua casa e às vezes... Eu conheci famílias que às vezes um membro da família era médium e ele incorporava e dava consulta só para aquela família. Olha... Não tiveram terreiro, não tiveram nada, não tiveram... Era uma entidade. Caramba. E aquilo ali era um núcleo. Tinham firmezas, tinham tal... E eles nem souberam que eles faziam firmeza, porque era do kardecismo. Mas a firmeza era a mesma que depois eu vi e falei, cara, na Umbanda eles fazem isso e isso que é igual. Muita coisa do kardecismo assim, vai para a Umbanda, enfim, e vice-versa. E vice-versa. Que em banda também... Depois beberam de várias outras fontes aí. Que em banda bebeu de luciferianismo, aí tem que em banda satânica, que aí fala que é demônio. Então caminhou para tudo que é lado. Por outro lado, você também tem terreiros que já não tem mais batuque, agora não tem música alta, agora é no Radinho, depois era só na Palma. E aí os caras viram que... Rapaz, eu amo! A coisa que eu amo! O batuque é uma coisa que eu adoro, assim, é sério que estão tirando isso? Tem muito terreiro que tiraram isso, gourmetizaram o terreiro. Aí você vai lá, não tem terreno, não tem balgão, não tem nada, é musiquinha, e tal, não tem exu, não tem cigarro, eu já vi em terreiro que os caras baniram o cigarro porque era um hábito ruim. Ah, aí é bom, vai! A entidade não precisa fumar, o cigarro é um jeito de transferir energia para não tirar a energia vital do médio. A bebida também, eu já vi em terreiro que falam que não tem bebida. Olha, que interessante! Porque é um hábito ruim, aí tem os alcoólatras, aí você fala, ok, até entendo, mas a premissa é válida, mas está totalmente errada. Mas a entidade falou isso, inclusive dois pais de santo que eu amo, eles brigaram e separaram, porque um deles era médico, e ele falou, cara, meu terreiro, eu sou médico, como é que eu vou ter entidade que fuma, que bebe e tal, e ele reestruturou a energia ali. E os terreiros dele não tem cigarro, não tem bebida. E o outro que era junto, eles abriram outro terreiro e ali continua a cigarro, bebida e tal. É uma forma de censura, vamos dizer, no fim das contas. É, mas a autocensura do pai de santo, eu não sei se a entidade teve isso, eu não participei dessa tomada de decisão, mas eu só observei. É uma autocensura, mas com medo de fatores externos e de pressões externas, você não acha? Pode ser, pode ser também. Mas foi uma decisão do pai de santo mesmo. Mas eu entendo que também o cara era médico, ele tinha um ponto de vista e tal. Eu já vi também terreiro onde o pai de santo era vegano. Daí ele tinha uma série de preceitos que ele trouxe, não podia comer carne para incorporar e tal. Já outros terreiros não tem nada a ver e aí permite tudo. Então por isso que eu falei, cada um é o dirigente espiritual que vai definir. isso acho que é o que causa o maior ponto de problema. Depois a gente pode até postar nos comentários aqui embaixo que vai ser gente falando assim, ele falou uma coisa mais no terreiro XYZ é de tal jeito. Então está errado, está errado. Está errado. O maior problema da Umbanda é a própria Umbanda. É o Umbandista, é o Candomblessista, é o pessoal. Você estava falando dos objetos de culto, né? O que mais você tem de iconografia interessante para a gente falar? A gente poderia falar muito daquela questão de sacrifício também de animal. Sacro ofício. Que aí tem algumas que decidiram, tipo, a Umbanda cortou e tal. Por que que se mata bicho? Porque aí a galera aproveita para ir, principalmente os evangélicos, eles vão lá falar com a Luiz Amel, falar que está judiando dos bichos, que é sacrifício, que é magia negra, que pipipopó, pipopó e aí eles querem cortar essa prática, né? Mas quando você está num terreiro, Umbanda não tem sacrifício. Candomblé e algumas Umbandas raízes têm. Porém, o sacrifício é sempre feito antes de uma festa. E a carne desses animais é sempre consumida. Olha aí. Então não existe esse negócio de vou matar o bicho e deixar ele... Eu vou fazer um parênteses. Eu falo não existe, eu falo assim, não existe nesse terreiro sério. Existe, depois eu vou comentar disso daí. Então, num terreiro de Umbanda que um candomblé sério, o que acontece é que, às vezes, eu já fui em lugar que na Sexta-feira Santa eles matam um zoológico ali de galinha. Mas por quê? Tem uma estrutura enorme. Então, o pai de santo incorporado faz o sacrifício. Esses animais são criados em fazendas especiais. Então, eles não são aqueles bichos aprisionados, são animais livres, galinhas livres, que são alimentados com as ervas específicas e tal. Então, tem fazendas que são especializadas nisso. Aí, quando chega, aquele bicho tem o axé. O Exu incorporado faz o sacrifício, aí ele pega o bico, a pata, as coisas que não são comidas por humanos são separadas e ficam ali para pegar o EG, o sangue. E a carne do bicho já vai para um outro ponto, que são as senhoras que já ficam numa linha de montagem para depenar o bicho, preparar a carne e preparar a comida. E aí, durante o processo, a noite inteira, é um terreiro enorme, isso que eu estou falando, sem citar nomes, enorme. Então, tem muita gente no meio, muito bicho morto. E no dia seguinte é a festa de Ogum e você come o frango. O prato do dia é frango, arroz, ou seja, aquela magia que está ali é feita. Na igreja católica, você come o pão e o vinho, não come? Então, o vinho e o pão ficam ali na missa, você tem todo um processo energético que você transfigura o corpo e o sangue de Cristo no pão e o vinho e todo mundo come. Se você for num terreiro, muitas festas, você vai ter toda uma gira e você vai ter uma mesa de fruta, de bebida e tal. E aí, tudo aquilo é imantado, as ciganas têm muito disso aí, dança em volta, imanta tudo, e aí, no final da festa, você pega essas balas, essa comida, esse bolo, e a galera come depois. Então, é o mesmo processo. Essas frutas, elas são equivalentes, iguaizinhas, energeticamente falando, com a hóstia, com o sangue de Cristo, com o vinho. Nessas festanças, quem que banca isso? Como é que é? Cada um paga uma parte? Os médiuns bancam isso, geralmente. E às vezes, eles vendem convite ou pedem doação, mas é a própria comunidade que sustenta toda essa festa. Porque custa caro, né? Isso, custa caro. Geralmente, fica nas costas dos médicos. Tem muita gente que vai nos terreiros para se consultar, não paga uma vela. Caramba. E os médicos que se cotizam para tudo isso daí. E o Pai de Santo não ganha nada, por isso que eu também tenho essa minha... Esse é meu pessoal, eu não gosto de cara que a profissão do cara é querer ser religioso. E eu sei que isso é possível, porque eu visito direto a igreja anglicana, por causa dos templários aqui perto do Borba Gato. E nenhum dos pastores de lá é pastor à profissão dos caras. Eles são arquitetos, engenheiros, médicos. Eles tiram o domingo para rezar a missa. E aí passa a sacolinha, passa a sacolinha, mas aí passa a sacolinha para todo mundo, aí vem com a sacolinha e aí tem umas testemunhas, os caras jogam todo o dinheiro da sacolinha, contam tudo na frente de várias pessoas. E aí o pastor fala assim, olha, arrecadamos três mil e trezentos reais. Isso vai para a auditoria e tal e fica público. Então é possível uma igreja cristã também ser séria. É que na maioria das evangélicas é aquele charlatanismo. A gente tem essa ideia pré-estabelecida aí, não é tudo charlatão. É possível. Não é, tem um monte de igreja cristã que é essa anglicana. Eu achei um exemplo maravilhoso. A igreja é enorme. É muito bacana esse sistema. Eu vi outras luteranas também que fazem a mesma coisa, umas igrejas menores e tal, que a própria comunidade se fiscaliza e se gerencia. Acho também o grande problema tanto da Umbanda quanto da Evangélica é quando o camarada que está ali no comando quer viver disso e quer explorar a fé da galerinha ali para subir na vida. Aí começa a dar merda. Eu acho que até quem quiser seguir, enfim, é legal ver isso. Essa pessoa, ele vive disso ou isso é um... Isso é um... Não é trabalho, como é que eu vou dizer? Uma atividade... É uma atividade. Uma atividade extra dele. Pois é. Eu vi algum pessoal que dá Umbanda também, às vezes, acontece, o cara tem lá o terreiro, mas aí o cara tem lá, tem uma loja de... que vende vela aqui também embaixo. Eu acho que também é muito comum você ter o terreiro no segundo andar e no primeiro andar você tem uma loja de material religioso. Tudo bem. O cara que é o dono da loja, o cara não vive dos trabalhos lá. Ele faz ali. Alguns fazem atendimento de tarô, de carta cigana, incorporado ou não. Então são outras formas, mas, obviamente, numa igreja, quando o cara não pode fazer isso, o cara vive meio que daquilo e aí o cara começa a querer arrecadar. E aí parte para aquelas absurdos que a gente cansou de ver, né? que o cara tem tabela, parece uma multinacional cobrando. Como você diria, pequenas igrejas, grandes negócios. Então o conceito de sacrifício é importante, que as pessoas entendam que não tem isso. Os animais são super bem tratados, é super. Aí vai falar, pode, Débio, mas eu vi na esquina da minha casa tinha um pedaço de uma galinha, trucidade, isso aí é magia negra. Ah, então, isso que eu queria. tá na minha seguinte... E essa é a minha pergunta seguinte aqui da pauta. Ah, existe gente que mata cachorro e arranca a cabeça e tortura e tal? Infelizmente, existe. Mas isso não faz parte da Umbanda e do Candomblé. Entendeu? Alguns terreiros de Kimbanda também fazem essa merda, mas quando a gente descobre, a gente cai matando nesses caras. Que é trabalhos de morte, trabalhos de... Geralmente é coisa escrota, é coisa ruim, que precisa pegar essa energia ruim, do sangue ruim, pra alimentar um demônio, um bicho ruim, pra fazer alguma merda. Então, vamos lá. Não é que não exista, existe, mas o que tá errado é jogar isso nas costas da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé, das... Chega a pessoa lá, ó, ó, eu quero fazer um trabalho pra matar um fulano lá, meu inimigo. E aí? Depende de que lugar que essa pessoa vai estar batendo. Nos terreiros de Umbanda, esse cara vai ser expulso de lá na hora, chutado pra fora. Aí, se você pegar uns que a gente chama os pai marmoteiro de Kimbanda, que vão aceitar isso, vão cobrar o absurdo, e aí eles vão fazer um trabalho de magia negra. E aí, esse trabalho vai movimentar energias negras, vai chamar... Você tem assassino de aluguel aqui, no mundo material, por que que você não tem bandido do lado de lá? Mas você tem que entrar nessa alma, você tem que achar alguma coisa afinada, então você vai achar uns gangsters do lado de lá. E trabalhar com esse tipo de energia é muito perigoso, até pro próprio cara que tá fazendo. Geralmente, o cara termina a vida rápida, ele se fode e tal. Porque ele vira tipo, meio que o chefe de gangster mesmo. E aí ele vai extorquir, o cara pegar uma grana, vai ter tortura de bicho, vai ter a... Já tem até casos de assassinato de criança, tem umas coisas muito escrotas no mundo. A mídia adora, né? Quando pega um caso desse aí, mas infelizmente existe isso, não tem o que fazer. Mas o importante de fazer é que você não vai nunca conseguir entrar numa casa de umbanda de candomblé e conseguir um negócio desse. É um outro cara muito isolado, e esses caras não fazem parte da comunidade, eles são fecheiros bruxos. Não existe uma denominação específica, você falou da magia negra, enfim, mas uma denominação específica que seja normal isso daí. Não, não existe em nenhum lugar, não existe. Esses são os fora da lei de qualquer lugar. Inclusive do lado de lá, já aconteceu várias vezes de você ter pessoas que fizeram feitiço contra alguém de morte, o cara está doente, está fodido, o cara vem num terreiro, os eixos pegam ali a parada e aí faz todo um trabalho em cima e fecham o terreiro que fez isso. Então existe guerra espiritual, é igual você, mas aí que está, é igual invadir o morro, você tem traficantes e traficantes, você tem arma e arma. Então existe uma guerra do lado de lá, existem os eixus e pombagiras que são policiais e soldados, vamos dizer assim, do bem, da luz, da luz não, eles trabalham no lado esquerdo, nas trevas, e existem os caras que são demônios, que são caras que vão fazer coisas ruins. Mas isso dentro da comunidade, isso é totalmente asqueroso, não é considerado, esses caras não são bem-vindos. E o título, que inclusive, eu sei que é pejorativo hoje em dia, mas o título Macumba, né? Macumba era um instrumento musical, que eles tocaram, tipo um reco-reco, se você digitar no Google aí, Macumba, se eu não me engano, parece um reco-reco. Era o que eles tocavam ali. Mas virou pejorativo. Ah, é, virou, que eles falavam assim, ah, esse estocador de Macumba. No sul, eles chamam de batuque também, tem muitas casas religiosas lá que eles chamam assim, casa de batuque. Nossa, eu estou vendo aqui o instrumento, não sabia, olha que interessante. É um reco-reco, né? É tipo um reco-reco. É tipo um reco-reco. Tem duas peças, né? Isso, isso é um reco-reco. Olha aí. Mas aí assim, não pode falar. É um negócio assim, não se pode referir. Cara, eu não sei, pessoalmente, da onde a gente entrava, todo mundo se chamava de macumbeiro, mas de boa. É que o termo pejorativo é geralmente de fora para ofender ou para xingar, mas o pessoal que estava dentro dos trabalhos, pelo menos na década de 90, 2000, a gente chamava ah, seu macumbeiro, aqui é a loja maçônica da macumba, então o pessoal não tinha esse problema. É que, politicamente correto, acho que não pode mais, eu não sei. Provavelmente deve ter alguma coisa racial no meio e não deve ter que ser mais uma palavra que pode usar, né? Pois é. Mas é isso, quando você fala macumba, não é fazer uma macumba, não existe fazer uma macumba, porque só se você for um músico dá para fazer. Se for um construtor de instrumento musical, mais que músico. A mesma coisa do patuar lá, patuar, se você digita aí patuar, você vai ver que é um saquinho com as ervas e tal, você vai achar isso. É um saquinho com erva? Com ervas e com os escritos do Alcorão. Até hoje tem os escritos do Alcorão também. Até aí, são escritos de proteção, são assurias de proteção. Você falou assim... Tem vários tipos de patuar. Dependendo do verso que você escolhe para rezar e tal, com as ervas ele tem uma função. Tipo, sei lá, facilitar você ter filho, facilitar o emprego, tem diversos tipos de patuás. Você acha que por usar o Alcorão, o Alcorão não tem a ver necessariamente com... Veio historicamente o Alcorão, mas não tem a ver com a religião especificamente, com essa religião. Você acha que a falta de um livro, um livro sagrado, vamos dizer assim, você acha que isso é positivo, negativo? O que você acha disso? Você acha que deveria existir algum livro sagrado? Cara, não é nem positivo nem negativo. A mesma coisa que eu vou perguntar para você, se é positivo ou negativo a girafa ter o pescoço comprido? Não faz sentido a pergunta. as girafas têm o pescoço comprido. Não é positivo nem negativo. A Umbanda é o que ela é. Não, a minha pergunta é assim, você acha que faria falta? Você acha que seria interessante se estivesse? Não teria nem sentido ter um, porque qual que é o certo para ter no livro? A própria Bíblia é uma michórdia de um monte de textos sagrados que o Constantino pegou e juntou as partes que interessavam para ele e declarou que todo o resto era apócrifo? Sim. E você tinha... E servia naquele momento. Centenas de religiões cristãs do início, cada uma era diferente da outra. E aí eles se... Tinha reencarnação, tinha todo tipo de coisa ali. Aí eles foram votando e escolhendo. Se você fizer uma coisa dessas com a Umbanda, você vai tentar meio que pasteurizar tudo. Mas você nunca tem como impedir que o Dmitry incorpore o espírito e esse eixo do Dmitry fala, foda-se esse livro sagrado aqui no meu terreiro, a gente vai pintar a sala de azul. E aí? Mas é que o livro sagrado... Você vai ser sempre rebelde para todo lado. Ele nas religiões, principalmente religião cristã, o livro sagrado dá uma chancela, até para manipular, a gente já falou isso aqui, mas enfim, mas dá essa chancela aí, essa credibilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu entrevistei aqui, fizemos um sobre cristianismo e eu falei, e aí o Luciano, que foi entrevistado, toda hora ele se referia a isso. Entendeu? Você se refere à Bíblia, mas aí que está, a Bíblia não está toda cagada, ela tem um monte de coisa que trata negro como inferior, amaldiçoado de Caim, de Noé, ou mulher como inferior, você pode vender sua filha como escravo. Mas aí... Historicamente não é uma merda, não deveria se refazer a Bíblia nova edição, revisada para tempos modernos. Marcelo, eu falei isso para ele, ele queria me matar, eu falei isso para ele. Uma nova... Então, por que você vai ficar com a Bíblia que ela tem um monte de erro? Ela tem um monte de cagada, tem um monte de parte errada, e aí você tem que fazer uma atualização. Se eu faço um livro de matemática, e você descobre que tem uma outra fórmula, e não sei o que lá, na próxima edição você tem que tirar a parte errada e pôr a parte certa. E por que a Bíblia não faz isso aí? Então, por que você fica ancorado numa religião que está toda atrasada e toda zoada? Então, eu acho que, de uma certa forma, é excelente que a Umbanda não tenha isso. Porque ela não está ancorada em nada. O Kardec tentou, e o kardecismo falhou miseravelmente nisso. O Kardec era um cientista, e quando ele faz o livro dos espíritos dos médiuns e tal, ele elaborou uma série de perguntas e questões, passou para um monte de entidades, espíritos e tal, e compilou tudo. Aí a gente não vai entrar no mérito, porque ele jogou um monte de resposta fora, ele era meio racista, ele pegou coisas que não interessavam para cristianizar, a ação do que ele queria, e ignorou as respostas e tal, mas ele montou um códex. Porém, o método estava correto. Você não pode criticar o Kardec, porque ele era um produto da época dele. O método era para ser uma ciência, mas hoje o espiritismo virou uma religião dogmática, e o livro do médium é o sagrado livro de Kardec. Então, o livro faz virar dogmático, no fim das contas. Exato, porque você teria que estar atualizando isso aí, tirando as partes que mudam. E a hora que você faz um livro sagrado, você fala, é sagrado, e aí você engessa todo o negócio, a receita para dar errado. Mas as religiões afro, então, não tem dogmas? Você acha que não tem dogmas? Ou tem menos? Ou enfim? Então, é que você chama de dogma, mas tem, eles chamam de kizila. Mas são coisas diferentes, é tipo assim, kizila, eu não vou lembrar essa parte, eu sou muito ruim disso. Mas, por exemplo, se você é filho de tal santo, aí você não pode comer arroz, se você é filho de outro santo, não pode azeite de dendê. Eu sou muito ruim disso, desculpa se alguém está ouvindo se eu falei alguma besteira, mas você tem as kizilas que não faz. Isso é um dogma. Mas também é só para a pessoa, ele não vai, se eu sou um filho de santo que eu não posso comer dendê, eu não vou encher o saco do outro para ele não comer dendê. Mas está escrito onde isso? Onde que está escrito isso? Não está escrito, é a própria entidade que passa. Não está escrito em lugar nenhum isso. É o próprio chefe lá do terreiro que incorporou, ou às vezes ele intuiu, no candomblé, às vezes você não tem nem incorporação, os orixás chegam, dançam, é um pouquinho diferente da humana. Mas às vezes é o pai de santo lá, que é o babalorixá, que determinou isso. mas um não pode comer arroz. Então, se você é filho de tal coisa, santo você não pode comer arroz. Esse mesmo ensinamento é passado em todos os... É passado para todos os outros, que eu saiba. Mas aí você tem terreiro que não é também, aí fala que no outro terreiro, sei lá, na Bahia vale, mas no Nordeste não vale. Aqui a gente está entrando meio nos exemplos, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque eu nem preparei, anotei. Mas uma pesquisa aí no Google, é fácil de achar isso daí. Você vai ter essa... Chama Kizila. K-U-I-Z-I-L-A. K-U-I? Espera aí, como é que é? Kizila. K-U-I-Z-I-L-A. E você vai encontrar essas regras, mas elas são muito variadas, elas variam da Bahia, variam no Nordeste, variam no Sul, variam para todos eles. Mas não existe um livro... Existe um livro que fala, você não pode comer feijão, você não pode comer carne seca, sei lá eu. É muito daquela região, daquele terreiro, daquele preceito. É óbvio que também tem aqueles problemas que a gente está na internet, aí o cara lê, aí começa a macaquear. Também você vai ter uma série de outros fatores que acabam propagando essas coisas. Eu, pessoalmente, quando começa com esse não pode, não pode alguma coisa, eu já... Mas é só da própria pessoa, não é tipo você não pode isso, não é que nem... Ah, eu sou da igreja, não pode... A Bíblia fala que é errado ser gay, então você não pode ser gay. Então não existe isso. Então tudo que tiver de regra, de dogma, dentro da Umbanda, da Quimbanda, da coisa, é o próprio médium, que ele se... O próprio fiel lá, que se coloca essa restrição. mas não existe proibição nenhuma, tirando as óbvias, são da lei, não pode matar, não pode... Aí é a lei, é. É a lei, é a mesma coisa. Agora, você falou de... Esse lance de não pode, de perseguição de gay e tal, não existe... Essa é uma grande vantagem das religiões afros, é a inclusão, né? Inclusão total. Não existe a perseguição por alguma coisa que você é, que você... Nada, 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 você pode ser qualquer coisa e você pode ser qualquer pessoa, você é muito bem vista, mesmo porque quem vai trabalhar tá do outro lado, né, cara? Aí você vai virar e falar, ah, esse eu sou não binário. Cara, eu já conversei com uma entidade que ela virou pra mim e falou, ó, Deodebio, na minha forma real, eu sou música. Então, tá certo, cara, tudo pode. Então, esse é um negócio bacana, essas religiões de forma... Mas aí também não é só o caso da Umbanda, tipo, a Uica, a bruxaria e tal, a todos eles aceitam todas as pessoas, né? que deveria ser o correto também, caralho. Que é... Eles é que estão errados. A gente não deveria nem estar falando disso, né? Porque isso devia ser o padrão, né? Exatamente. Exatamente. Não é que a gente é diferente. Eles é que são cagados, cara. Todas as outras religiões, ordens e tal, é que estão corretas. Sim. Pois é. Pois é. Marcelo, você tem alguma ideia de estatísticas, assim, das maiores, alguma questão estatística, assim, das religiões afro no Brasil? Agora, agora você me pegou, porque... Eu, se eu não me engano, era 15%. Eu teria que ver na IBGE, que eu acho que também tem muita gente que mente, que esconde, que não fala que é, porque tem medo de sofrer perseguição no emprego e tal. Mas se a gente é um país que se diz, sei lá, 85% católico, barra evangélica, ou briga, não sei o quê, eu chutaria aí uns 10%, 15% de espiritualistas como um todo, né? Aí você entra a bruxa, a galera da cabala, cardecista, uns 10% a 15%, eu acho. A maioria ainda deve ser, talvez, católica, barra evangélica, eu também não sei dizer. Depois da pandemia, eu perdi completamente, qualquer noção de estatística que tinha e tal. Eu encontrei aqui, não sei se corresponde à realidade aqui, mas está falando aqui no Google, apenas 0,3% da população brasileira se declara integrante da matriz africana. É isso que você falou, a pessoa não quer se declarar, né? A pessoa não quer se declarar, mas você vai ter um monte, quanto que fala assim que é sem religião? que também ninguém se declara ateu também, porque também vai te causar problema, então o cara fala sem religião. Eu acho que junta tudo isso daí, esse 0,3% deve estar correto mesmo, o pessoal que tem a cara... Oficial, né? O 0,3%... Oficial mesmo de falar, que fala, sou macumbeiro mesmo. É, faz sentido. Eu falava pra chocar, quando perguntavam sempre, eu falava assim, qual a sua religião? Ah, um bandista, Kimbandeiro. Mas eu acho muito, muito, muito difícil. Você fala assim, quantas pessoas têm a coragem de se declarar assim, eu sou Kimbandeiro, eu sou praticante de voodoo, tipo, é zero, é traço no ibope total, né? Isso aí eu estou falando, pessoas espiritualistas. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é essa porcentagem. É, tem muito católico cristão que vai e frequenta terreiro, mas não se declara. Ele se declara, quando pergunta, ele só se declara católico, né? Eu chutaria 10%, mas eu estou sendo assim, muito generoso, tá? É muito otimista e eu gostaria que fosse esse número. Mas é uma minoria bem pequenininha mesmo. É, até por a gente sentir, essa influência que tem tudo na cultura brasileira, né? O próprio carnaval. O carnaval é uma ode às religiões afro, né? Por exemplo. Então, é uma coisa que está... A gente sabe que tem muita gente, né? Tem muita gente que não se declara. Agora, vamos agora falar um pouco do tema mesmo do programa, especificamente, né? Que é a questão da perseguição, né? Então, a gente deu toda essa contextualização, mas a questão da perseguição. O que você tem a dizer sobre isso? Então, essa perseguição, ela surge com esse empoderamento de igreja evangélica. Onde é que você vai ter isso muito? É meio que um esquema criminoso mesmo, né? Você tem muita igreja evangélica que se juntou com milícia para lavar dinheiro, tráfico. E aí, eles começaram a expulsar a galera que não era da igreja, né? Eram os bondes de Jesus, bondes de Cristo. Então, eu acho que nem é... A guerra religiosa que a gente tem nem é por causa de religião, não é por causa de limpeza de tráfico e de espaços e etc. Eu lembro, antigamente, nos filmes, sempre tinha uns traficantes que ele tinha o corpo fechado, né? José Pequeno, que era no terreno de um bando. E aí, tinha todo um negócio de que os traficantes estavam ligados com o diabo. Como é que isso aí mudou? Eu acho que ali, quando você pega a Cidade de Deus, você assiste àquela parada ali, quando a religião vira esse comércio de lavagem de dinheiro violento que tem no país, começa-se a perseguição a qualquer outro culto. Não é o culto afro, é qualquer outro culto. Sim. O poder, né? O que interessa, na verdade, é o poder. Exatamente. Os caras têm o poder armado e vão para cima dos outros. E isso, acho que não tem muito o que fazer, cara, porque você vai se proteger, obviamente, tal. Você vai por lei, mas, cara, o traficante não vai obedecer a lei. Então, esse é um problema que a galera lida como se fosse religioso, mas não é muito religioso. Porque não adianta eu virar e falar vamos fazer uma lei para proteger os terreiros e tal. você não tem como impedir o cara de entrar com a metralhadora e pôr fogo em tudo e atirar em tudo. A sua lei não serviu para nada. Então, a gente trata alguma coisa como se fosse um ódio religioso, e no final das contas, é uma máfia que está limpando o terreno para dominar a boca e chutar os caras que não estão alinhados com aquela religião dos morros. Então, começa aí. O buraco é mais embaixo, é mais sofrível. Porque se fosse só tipo vamos conscientizar as pessoas e tal, cara, eu acho que a maioria dos evangélicos, eles são gente boa. Às vezes, quando você encontra esses evangélicos na rua, as pessoas normais, do dia a dia, os caras são meio tapadinhos, são meio bitoladinhos e tal, mas quando você explica e conversa, o cara vai e tal, ele tolera, ele é de boa, o ser humano é de boa nas relações. Boa intenção, pelo menos tem boa intenção, talvez. Exato, ele não deixa de fazer, mas a hora que você mistura essa parte de poder e de grana e de negócios e tal, e de curral eleitoral, etc., a coisa fica pior mesmo. Aí move para uma outra parte que não é mais relação de humano. Cara, aí você vai falar, mas aí é política. cara, eu vi loja maçônica com dois irmãos, loja maçônica que rachou no meio, com irmãos que faziam trabalho social junto, aí um deles era empresário que conseguia a grana para fazer as coisas, o outro juntava as pessoas para atender o social, para ir distribuir o pão. E aí, de repente, um começou a ser Bolsonaro, o outro é Lula, e um é o capitalista, o fascista, o comunista, não sei o quê. Mano, em dois anos, os caras se odeiam hoje. cara, e dois anos atrás, os caras estavam entregando comida junto de sopa. Então, essa demência política de bipolarização em dois polos completamente doentes está afetando tudo. E aí você tem, eu já vi em terreiro que os caras falam assim, como um pai de santo pode defender o bolso Bolsonaro lá? E os outros caras falam assim, como você pode defender o chefe de quadrilha? E aí os caras ficam se atacando e tal, e aí o terreiro racha, porque você tem pessoas da própria assistência que param de falar umas com as outras. É uma coisa assim, completamente doente que a gente está vivendo aí fora. Então, mesmo as instituições, elas começam a rachar, e aí os partidos públicos começam a se apoderar desses grupos que estão rachando e pegando. está muito, muito complicado. Então, não adianta você virar e falar assim, ah, é uma questão de tirar o presidente por presidente, é política, não sei o que lá, porque não é, cara, é alguma coisa que está, é mais profundo isso na nossa sociedade, está tudo rachado essa guerra, né, de branco contra negro, homem contra mulher, gay contra hétero, está todo mundo se odiando, todo mundo brigando, e isso refletiu dentro. Minha esposa faz muito trabalho feminista, você falou que essas feministas não se aguentam porque elas estão brigando, está sempre rachando, porque aí tinha, elas entrevistaram uma política, que aí ela tinha projetos para falar de mulher e tal, e falou que tinha que votar em mulher, temos que pôr muitas mulheres, e aí as feministas brigaram entre elas para falar assim, a gente não pode votar numa Damaris porque ela é mulher de direita, eu falo assim, porra, mano, a mulher de direita é melhor que o pastor, vocês não conseguem se acertar, então, isso eu acho que está em todas as áreas, não é só nas afros e tudo que está acontecendo, eu não... Os rachas internos, né, isso é o mais... Rachas internos, briga interna, o negro criticando o outro na internet, aquele que a gente já falou várias vezes, o cara olhou e falou, você está com algum vermelho, o meu algum é cor de rosa, o meu é verde, o seu terreiro está errado, e aí, tipo, o cara que está errado já vira o cara que é um demônio, essa demonização do oposto está uma desgraça. E a própria tem 0,3%, porque o próprio grupo de umbandistas, de galera afro, briga entre eles, por idiotice, por idiotice. É idiotice, em vez de se unir, nesse momento que precisa se unir ainda, muito mais do que nunca, muito mais, está desse jeito. Em cima disso, eu te pergunto, será, agora sim, eu acho que é a pergunta do programa, da nossa conversa, será que essas religiões afro-brasileiras vão conseguir sobreviver à inquisição e à intolerância que vive o mundo e o Brasil, acima de tudo? Será que elas vão sobreviver a isso? Não, porque, tipo, sempre vai ter um Dmitry que vai incorporar o perito velho na casa dele e vai fazer aquele lugar. Talvez como instituições a coisa vai num período terrível, vai ser tudo perseguido e queimado e tal, mas você não vai ter como impedir as pessoas de continuarem incorporando entidades. A mediunidade é um fator, é uma coisa natural. Então você vai ter esses caras do lado de lá que vão estar trabalhando e vão estar incorporando e vão ter que trabalhar em algum lugar. Talvez os núcleos fiquem pulverizados e muito pequenos e isolados e secretos e tal, mas acabar, não tem como acabar. A menos que você acabe com o fenômeno da mediunidade, você não tem como acabar com as casas disso daí. E essa perseguição e tal é como é que eu falei, é muito de política, porque você tem abertamente no Facebook várias casas de quimbanda que o cara se declara assim, quimbanda satânica, Beuzebú é rei, blá, blá, blá. Você não vê os caras da igreja indo com o metralhador atirar nesses caras. Por quê? Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, claro. A gente está falando aqui é maio de 2022. A gente nunca sabe o que é o futuro. Mas não tem. Mas por que? Aí, mas aí, terreiro, tal, tal, tal. Mas aí você vai olhar e falar, o cara estava no meio do terreiro, do meio ali da boca da facção A e a facção B e o cara estava ali. Então, na verdade, na verdade, não metralharam o cara porque ele era pai de santo. Metralharam o cara porque eles queriam um lugar para transformar numa boca, numa igreja para lavar o dinheiro dali, para tirar esses fiéis dali. Então, a razão pela qual essa guerra religiosa está acontecendo é meio diferente. Obviamente, sempre vai ter o retardão lá que vai gritar ama com beira. Mas isso aí eu acho que é... Porque tem essa perseguição até com a influência da mídia também. Então, vamos dar um exemplo. Ganhou lá uma escola de samba que fez o desfile ao Exu. E aí teve toda essa... Inclusive, esse foi o assunto que me deu a ideia de fazer esse programa. Essa questão da escola de samba, do Exu e tal. E aí virou uma celeia, uma absurda em cima disso. Será que a mídia ou os criadores de conteúdo, enfim, o próprio Carnaval, entendeu, vai se retrair? Não vai mais querer tocar nesse assunto, entendeu? No momento que a mídia começa... Ah, não vamos mais tocar nisso, não vamos mais falar nisso, deixa por embaixo do tapete. O que você acha? Você vai ter outras mídias que vão falar disso. É muito capilarizado. Pode até ter os caras querendo perseguir, mas hoje em dia, cara, a internet tem invasão para tudo. Então, sempre vai escapulhar, que nem pegar areia. Justamente por você não precisar seguir dogma, nem seguir nada, você não tem como acabar com a religião afro. Você fala religião afro, mas não tem como acabar com a espiritualidade, porque ela sempre vai passar. E o cara é médium e, de repente, talvez o cara que incorpora e vai na sua casa, desculpa, eu estou usando várias vezes esse exemplo, ele não se apresente mais como índio. Talvez ele se apresente como, ah, eu sou um druida e aí a coisa mude. E aí no futuro a gente vai ter os vikings de Osasco, incorporando Loki em vez de incorporar Exu. É a nomenclatura, porque é a nomenclatura. Tanto faz, né? Talvez esse aspecto cultural seja mais perseguido. Porque uma coisa que também briga muito, fala assim, ah, é religião afro, que é religião de negro. Mas a hora que você vai olhar nos terreiros, é só branco que você acha lá. Ah, é? E aí fala, é, uma vez teve uma discussão, o cara fala assim, que o Edu estava falando de vudu e ele é branco. E aí apareceu um negro e falou assim, mas que a branquitude tem que falar sobre vudu e sobre coisas afro? Aí ele virou e falou assim, é, porque a negritude está toda enfiada nos pastores falando amém. Então, enquanto a negritude não vim para o candomblé e para a Umbanda, a branquitude vai participar do culto. Olha aí! a Umbanda nunca deixou de convidar ninguém, mas é que as comunidades negras estão migrando para a evangelização. Para quê? Mas aí também entra numa outra seara que também é espinhosa, que também você vai ter aquele governo abandonando a escola, as mães solteiras não conseguem cuidar das crianças, a igreja monta uma creche para abarcar a comunidade e faz essa ponte e evangeliza. E aí, você não tem um terreiro que tem uma estrutura para ter uma creche para a mulher que quer trabalhar deixar a criança. A igreja tem. Porque como o dinheiro não é o foco deles... O dinheiro não é o foco deles, eles não têm dinheiro. Você não tem um terreiro que tem uma creche. Uma igreja tem. Então, aonde que as mães da favela, dos lugares básicos que estão trabalhando e precisam trabalhar porque não tem pai em casa... Mas aí a gente está fugindo completamente do assunto daqui. É só para quem está em casa com certeza. Não, ainda está no tema. Esse problema é muito, muito maior. Você fala, por que todos esses negros não estão indo para as religiões negras? Porque esses caras, essas mulheres, essas mães solteiras, elas precisam trabalhar, elas têm que deixar as crianças em algum lugar. O governo não sustenta, o Estado não faz porra nenhuma. Aí as igrejas criaram... Foi a minha esposa que me contou isso outro dia. Eu falei, caralho, isso é muito terrível. E aí você tem... O que as mulheres fazem? Elas vivem nessas comunidades, mas aí o pastor é super machista, a mulher só se fode, que é uma pauta feminista. No caso, eu também não vou falar porque não tem lugar que fala. Mas o que acontece? Aí você tem todas as crianças sendo educadas ali na Natal da creche, as mães que têm que depender dali. A lavagem cerebral está feita. Você está... Vamos procurar marido ali na comunidade e os caras escrotão, e etc. Mas aí que está. É assim que cresce. E é um negócio que eu também não enxergo como que a gente pode lutar contra isso. E aí o que acontece é que para alguém poder ir para o terreiro, o cara tem que estar no mínimo bem estruturado, equilibrado, para poder ter uma graninha, para poder sustentar essa parada. Então você entra aí num problema social e tal que é complicado. E aí essa galera que tem a graninha, tem não sei o que, aí os caras são de direita. e aí, só que na internet eles vão falar assim, como pode ser um terreiro onde um monte de gente defende a direita e tal? E aí treta de novo e racha de novo. Então é muito complexo, cara. É, é sem fim. É muito complicado. Mas esse ponto que eu falei acho que deveria ficar como uma coisa assim. Por que está crescendo tanto fora? Porque a igreja está fazendo o papel que o Estado não faz. Principalmente para cuidar das pessoas que não têm assistência. Sim. Então eles dão essa base e aí as crianças ficam lá. Essas crianças já estão fundidas. Estão perdidas. Estão passando o tempo inteiro doutrinadas ali. E essas mães dessas comunidades vão estar ali. E aí é obviamente que não interessa para essa comunidade de igreja evangélica que tenha um terreiro no mesmo território. Aí é uma questão de gangue. É. Infelizmente. Você me falou isso. Isso me lembrou uma música. Recomendo que o pessoal escute da Elza Soares. O nome da música é Exu nas Escolas. Que ela critica exatamente isso. O ensino religioso e tal. Por que você ensina o cristianismo e não pode ensinar? Então escutem a música Exu nas Escolas da Elza Soares. Vale a pena. Exatamente isso que a gente está falando aqui. Bom, Marcelo. Sensacional, sensacional. Quer dar mais um fechamento aí na nossa conversa? A gente tocou em todos os pontos. Como eu falei, hoje o objetivo dessa conversa não é afundar, aprofundar mesmo. Inclusive eu gostaria que a gente estivesse assistindo isso e falasse assim Ah, você falou do Ifá, você falou do Vudu e tal. Dá uma olhada no meu canal e vê a entrevista. Vai lá. Tem inclusive a tag religiões afro e tal. E escuta esses caras falando porque aí eles vão aprofundar nos detalhes de cada uma dessas religiões que estão dentro dessa sacola que a gente está chamando aí de religiões afro. Mas só de já ter desmistificado isso acho que já valeu a conversa. Acho que conseguimos desmistificar muita coisa. O pessoal já começa a assistir já com o preconceito na cabeça. Espero que a gente tenha conseguido quebrar algumas coisas assim. Uma coisa que eu fico bem claro. Eu acho muito bonito a iconografia, o visual das religiões afro. Eu gosto muito da música. Eu acho muito bonito. Independente, vou ser sincero, independente da parte religiosa para mim, eu acho muito bonito essa parte visual. Isso não pode se perder. Isso não pode se perder de jeito nenhum. Oi, fala. Eu acho que vai continuar. Essa parte bela vai para a arte, vai sempre estar... Sim, exatamente. É lindo. E eu acho que isso... A menos que você tire a mediunidade, você nunca vai conseguir extinguir esses núcleos religiosos. E visualmente mesmo. Eu acho que isso tinha que ser mais explorado, inclusive, pela mídia mesmo, pelos criadores de conteúdo. É tão rica essa... Pode chamar de mitologia? Não. Mitologia afro. Pode. É que você vai chamar de mitologia cristã também. Também, lógico. Não, porque quando eu coloco isso na enciclopédia, os caras ficam um putaço. Não, Dijé. Os santos católicos fazem parte da mitologia católica. Obviamente. Mitologia cristã. Sim, sim. Mas o que eu estava dizendo, eu acho tão bonito isso, tão visualmente interessante e tal, tão rico, que eu acho que tinha que ser mais explorado, tinha que ter mais produtos, mais séries, mais filmes sobre isso. HQ. Tinha muito HQ nos anos 70, tinha bastante HQ sobre o assunto, e hoje é uma coisa que mingou. Então, assim, eu acho que tem que voltar. Acho que é importante. Espaço para todo mundo. É isso? É isso aí. Muito bom. Então, assim, os contatos do Marcelo estão aqui na descrição do vídeo aqui também. O canal do Marcelo, repetindo aqui, vai lá, se aprofunda mais no assunto. Tem muita entrevista legal lá sobre o tema e sobre outros temas também, mas se você quer se aprofundar especificamente no tema que a gente está conversando, vai lá. Tem muito, né, Marcelo? Tem muitos. Bastante. A gente faz questão de entrevistar muita gente, inclusive, do mesmo assunto. Vou falar de um banda, mas de Pais de Santos, de várias vertentes diferentes. e a gente perguntar na sua vertente como é que é. E aí o cara especifica ali. É interessante. O meu canal é pequenininho, ele é mais voltado para isso. A gente vai muito, muito no assunto, né? Mas eu acho bacana de participar de canais que nem esse que você consegue falar com um público muito maior sobre... E você não sabe, Marcelo? Trazer para o básico, né? A sua participação da outra vez foi um sucesso. O pessoal adorou muito, elogiou muito. Muito legal. E você vai voltar, hein? Vai voltar. Vamos combinar mais temas aí. Qual é o tema que você gostaria, de repente, que você nem tem muita liberdade de falar no seu e, de repente, quer trazer para cá? Cara, eu tenho que perguntar para o pessoal. Geralmente, a gente fala de cabala, maçonaria, espiritualidade. Pede o pessoal deixar nos comentários. Comenta aqui. Pois é. Pessoal, comenta embaixo. Marcelo Delderby vai voltar aqui, que é incrível, é incrível. A gente aprende muito com a participação dele. Tenho certeza que vocês gostaram também. E é isso. Queria agradecer mais uma vez. Ótimo papo, como sempre. Incrível. E, pessoal, lembra de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação, aquele papo todo. É muito importante, pessoal. É muito importante fazer isso para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz. e, mais uma coisa assim, acho que o mais importante, espalhe esse programa, passa para frente. Vamos fazer chegar ao maior número possível de pessoas que a gente conseguir. É importante a gente abrir esse debate e abrir a cabeça das pessoas mesmo, quebrar o preconceito. Estamos um grãozinho de areia aqui, mas estamos fazendo a nossa parte. É isso. Valeu, Marcelo. Obrigadão mais uma vez. Valeu, pessoal. E até a próxima.